Fala, galera do Blumencast! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 181, um episódio especial por dois motivos. O primeiro é que a gente acabou de chegar em 30 mil seguidores no Instagram. Que felicidade, né amor? Era a meta do ano. A meta do ano, né? Então agora vamos dobrar a meta. A meta em julho. Exatamente. Então tem muito caminho aí pra seguir. E nem te apresentei, né? Então seja bem-vinda, Joyce Morastoni. Olá, Blumencast! Voz da consciência que o pessoal já conhece, né? Exatamente. Então, poxa, a gente tá muito feliz. Agradecer aí todo mundo que segue a gente, que compartilha, que engaja com a nossa página. A gente tá muito feliz aí por toda essa repercussão que vem acontecendo. Graças a Deus, graças a vocês. E um outro motivo desse episódio também ser especial. Olha só como as coisas se encaixam, né? É a gente ter aí uma pessoa que gosta muito da nossa cidade, que tem relações não só comerciais, mas afetivas com a cidade. Conhece muito bem, inclusive, aqui a nossa cidade, já lá desde os anos 90. E a gente teve a grata satisfação de conhecê-lo recentemente, pessoalmente. É um cara sensacional. Tem cara de brabo, sabe? Mas é um cara muito, um cara, um coração gigante aí. Inclusive, quero agradecer aí antecipadamente o Diego, que fez, né? O Diego lá do Vila do Vale. Diego Túlio. Grande abraço aí, Diegão. Obrigado aí por ter feito essa ponte aí entre a gente. E, cara, sem mais delongas aí, só dar as boas-vindas a ele, chefe Carlos Bertolazzi. Obrigado. Muito bem-vindo. Super honra estar aqui. Você sabe que desde que o Diego foi entrevistado, já que você falou, eu falei assim, ah, por que eles entrevistaram o Diego e não me entrevistaram, né? Quero ser entrevistado tão, Diego. Pô, me apresenta o pessoal aí, meu. Porra, cara. Não, e muito legal. O Diego deu uma entrevista que rendeu aí, né? Rendeu, cara. Um cara polêmico, né? E assim, pô, uma história de vida... Não, muito legal. Não, eu sou... O casal, assim, eu sou muito fã deles. Já falando um pouco assim, eu acho que, assim, você apostar num empreendimento como eles apostam, né? Em dar o melhor pra cidade de Blumenau é, assim, bem legal, bem legal. É bem desafiador, né? Eles vivem esse desafio diariamente, né? E muito legal. Quando tu tá aqui em Blumenau, tu se hospeda lá no Vila do Vale. Não tem outra opção. Coisa boa, né? Botanque é o quê, né? Melhor lugar pra vocês. Um dos melhores, inclusive, do Brasil, né? Do Brasil e da América do Sul, né? É verdade. Sensacional. Então, mais uma vez, um abraço aí pro Diego, que com certeza estará acompanhando. Eu acho que ele deveria acompanhar, porque diz o Bertolazzi que vai falar algumas histórias. Sim, tem um monte de coisa pra falar. Ixi, meu Deus do céu. Entendesse? Gente, não tem como não conhecer, né? O chefe Carlos Bertolazzi, rapidamente aí falando, né? Recentemente voltou com tudo aqui no Best Burger, tá? Lá na Antônio da Veiga. Vamos falar um pouco dessa relação aí com o Best Burger. Poxa, já fez vários reality shows aí. Um dos que a gente, obviamente, mais gostava, né? Minha Mulher que Manda, lá no programa da Eliana. Que, inclusive, a gente volta a gravar agora no comecinho de agosto. Ai, que legal! Primeira mão aí, ó, spoiler. Mais uma temporada aí. Que legal! É sensacional esse quadro, né? E, pô, a gente gosta muito. Teve o Hell's Kitchen. Vocês gostam desse quadro porque vocês queriam participar desse quadro, né? Eu não tenho certeza. Todo casal, todo casal se imagina fazendo. Todo casal se imagina participando. Eu não tenho certeza. A Joyce, cara, a gente meio que se complementa muito, assim. Então, eu sou muito de executar. Então, eu estaria na posição certa de executor e tal. Porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a Joyce é muito calma. Então, eu acho que ela conseguiria me passar a orientação. Isso é, exatamente. A gente olha um casal muito forte pro programa. Eu acho que sim. Porque é exatamente essa combinação. Você precisa de um marido com iniciativa e de uma esposa calma. Porque a partir do momento que a esposa começa a se complicar, a ficar nervosa, não sei o que. E a levar pro lado pessoal, né? Aí vai tudo, tudo de samba. Você não ouve nunca que eu falo. Daí começa já ter uma DR ali no meio do programa. Mas é a intenção. Fica muito engraçado, cara. A intenção é justamente o caos. Que legal, cara, que vai ter uma nova temporada aí. Realmente é um quadro que a gente gosta muito. Hell's Kitchen, então, né? Cozinha sob Pressão. O primeiro que eu fiz lá no SBT. Que legal. Aí teve o BBQ. E teve mais um... Fábrica de casamentos. Fábrica de casamentos, boa. E recentemente fiz também o Bake Off Celebridades. Caramba, é sensacional. E aí, meu Deus, ganhei uns quilos aí que eu tô nem um prêmio pra perder. Porque é muito doce. Mas por ser chefe ainda, tu tá bem... O teu saldo tá positivo aí, né, cara? Pô, trabalhar com comida. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, já deu pra perceber aí que essa conversa, esse papo vai render bastante. Muitas curiosidades. Com certeza vamos falar aí do início, né? Muita gente acha que ele é aqui do Sul. Então, vamos ver se ele é mesmo. Vamos já tirar essa dúvida aí em breve. Mas quero pedir aí pra vocês se inscreverem no nosso canal. Episódios todas as semanas inéditos com pessoas que têm uma relação muito próxima aqui com a cidade de Blumenau. ou que nasceram aqui na cidade e constroem, né? Com situações relevantes aqui. Tanto na parte de economia, política, esporte, enfim. É muito legal aí você acompanhar. Já curta, comenta e compartilhe esse episódio aí pra mais pessoas que eventualmente ainda não conheçam o Blumencast e passarem a conhecer. Temos o nosso canal de cortes, tá? Então, lá a gente coloca as pílulas dos nossos melhores momentos lá também. Então, já se inscreva lá no canal de cortes. Siga o arroba Blumencast. Siga também o Best Burger. Siba C.A. Bertolase. Isso. Com dois Es, né? Então, siga lá também. Temos muitas dicas. Inclusive, fomos recentemente lá no Best Burger, tá? Então, a gente fez uma collab muito legal aqui com o Bertolase também. E temos outras dicas gastronômicas. Toda sexta-feira à noite, um lugar diferente pra você conhecer. Muitas curiosidades da história de Blumenau. E os teasers aqui dos podcasts, né? Dos episódios que acontecem também. Muito obrigado pra todo mundo que acompanha pelas plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Podcast, Deezer e tudo mais. E se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar naquela... Na forma pessoa física, você pode aí se tornar um membro capivara, né? Então, a gente tem aí duas situações, né? Duas modalidades. É os capivaras e os capivaras dourados. Assim, você ajuda financeiramente aqui o Blumencast. E a gente retribui aí com mais qualidade de imagem, de som. A gente consegue fazer mais conteúdos aí pra vocês, tá? É uma forma de vocês apoiarem essa iniciativa aqui. E a gente desenvolver o audiovisual aqui em Blumenau, tá certo? Combinado? Os valores e tudo. As vantagens também que a gente retribui estão aí na tela pra você. É isso, Joyce. Os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Que sem eles é que nada disso seria possível, né? Agradecer muito aí a Premiere Soft. Mandar um grande abraço aí pro JP, pro Rodrigo Hilsenbeck. Hilsenbeck. Que são os sócios proprietários lá da Premiere Soft. E dizer pra vocês aí que a Premiere Soft desenvolve softwares web, mobile. E também faz alocação de equipes de TI pra empresas que estejam precisando nesse segmento, tá? Lavou Blumenau? Primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau. O primeiro endereço fica lá na Ponta Aguda. E o segundo endereço lá na República Argentina, tá? O horário de atendimento é sensacional. Preço baratinho pra lavar e secar ainda mais aqui em Blumenau. É Martin Luther e República Argentina, né? E Ponta Aguda, aliás. É, isso aí. Falei ao contrário? Falou Ponta Aguda e República Argentina. Ah, que é a mesma coisa, né? Isso aí. A Martin Luther no bairro Vitor Konder e a República Argentina no bairro Ponta Aguda. Isso aí. Obrigado, Joyce. Plano Boa Vida, então plano multivantagens pra sua família. São mais de mil parceiros, tá? Vale muito a pena também. Planos aí com cremação a partir de R$ 24,90 individual. Tem planos pra toda a família também. A gente usa, ganha vários descontos, vantagens aí. É sensacional, tá? Plano Boa Vida. Unifique eleita a melhor internet do sul do Brasil pela Anatel, tá? Então, a nossa internet é da Unifique. A gente transmite tudo aqui pela Unifique. É sensacional. Roda lisinha, fibra ótica de qualidade, tá? Porto Madeiro, estofados, colchões, poltronas. Mais informações em breve também pra vocês. Só continuem seguindo aí o Blumencast que a gente vai dizer em breve, tá? E CB Sistemas, nossa nova parceira aí também. Agradecer muito aí por todo o carinho, por toda a torcida. E dizer que a CB Sistemas tá desde 1993 levando novas tecnologias e gestão integrada pra empresas do segmento de varejo, distribuidoras e indústrias. Seu principal ERP é o Tutom, uma solução completa, flexível e que acompanha o crescimento do seu negócio. Certo? Vamos conversar então que ele tá de férias. Sente só, se liga o drama, tá? Ele tá de férias e veio aqui, cara, de manhã. Ó, nove horas da manhã. É um horário bizarro, né? Tipo, dá pra ser cedinho de manhã pra eu encaixar aqui. Pô, que sensacional, cara. Só te agradecer mesmo, cara, por, né? Primeiro, por essa humildade. Sempre recebeu a gente. Tu é um cara muito divertido. E tá, como eu falei, né? De férias e ainda aqui trabalhando, né, cara? Que é muito legal. Não, mas eu, sinceramente, eu não sei onde começa o meu trabalho e termina o lazer. Uma coisa ali que tá... É tudo muito junto. Pode crer. É tudo, pra mim, é sempre tudo muito junto. Tem aquela frase que é meio um clichêzão assim, mas é meio como eu me sinto, né? Que é tipo, trabalha com o que você ama que você nunca vai sentir que você trabalha na vida. É verdade. É mais ou menos isso. Pra mim, o trabalho e o prazer e o lazer... É uma coisa só, é bem orgânico o negócio. O prazer se misturam totalmente. Deixa eu te perguntar, então, já pra gente matar essa curiosidade, né? Tu nasceu em Blumenau, tu nasceu no Sul. Onde que tu nasceu, Bertolazzo? Ah, eu nasci na Avenida Paulista, em São Paulo. Certo? Caramba! Assim, na Paulistanação. Nossa, meu! Verdade. Porra, na Avenida Paulista mesmo? Na Avenida Paulista, que tem uma maternidade famosa lá, que é a Promatre. Aí, nasci ali. Bem paulistano mesmo, da gema. Porra, valeu! Porra, meu! É meio isso mesmo. É que, assim, sabe o que acontece? Eu sou meio camaleão de sotaque, assim, cara. Conforme eu vou... Por exemplo, agora, ultimamente, é só bar. Eu devo soltar um monte de bar por aqui, porque eu ando ali por Caxias, né? Mas eu sou de São Paulo mesmo. Entendi, cara. Muita gente acha que eu sou de Blumenau, porque meu pai veio pra cá na década de 90. Tá, isso eu quero falar daqui a pouquinho, mas ainda quero pegar essa vertente aí onde tu nasceu, né? Paulistano. E, cara, como é que foi, assim, tua infância? Tu sempre teve esse contato com comida? Bom, Bertolazzi é um sobrenome italiano, né? E tem sempre muita relação. Sabe que, né? Meu pai, né? Que tem essa pegada de cozinha italiana e tal, ele não cozinhava, assim, quando eu era criança. Ele começou a cozinhar depois que ele se separou da minha mãe, né? Porque eu acho que daí precisava... Começou a tocar violão, cozinhar. Aquela coisa toda, né? Meu pai foi mais depois. Tu tinha quantos anos quando ele se separou? Eu tinha nove, nove, acho que sete, oito, por aí. Um pouco menos de dez anos. E quem, na verdade, cozinhava mais na minha família quando eu era pequeno, que eu lembro dos almoços de domingo e tal, era minha avó materna. Meu avô tinha uma fábrica de indústria alimentícia e ela fazia os livros de receita e fazia os almoços na casa da avó. Então, a minha referência de comida, a primeira referência de comida é da minha avó materna, né? Depois, a minha mãe também... Aí meu pai, como eu falei pra você, começou a cozinhar. Tinha uma coisa muito legal que acontecia quando eu era criança, quando meus pais separaram, que tem aquela coisa de passar o fim de semana ou a quarta-feira com o pai, né? Sim. E eu e a minha irmã, a gente era muito curioso. Então, sempre que a gente tava com ele numa quarta-feira, a gente queria, assim, conhecer um restaurante, sei lá, vietnamita... Diferentão. Indiano. Então, desde muito cedo, e eu acho que isso é muito legal, assim, pra quem quer seguir na gastronomia, né? Claro que a criança talvez não vá fazer isso por espontânea vontade, sim, mas o pai, assim, tentar apresentar ao máximo de coisas. Porque tudo faz parte do seu repertório depois, né? Porque o que é o repertório do chefe? É justamente sabores, combinações, aromas. Então, eu fui exposto a tudo isso muito cedo, e eu curtia muito, né? Então, provar tempero, ah, isso aqui é cominho, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... Então, assim, eu comia muita coisa diferente já, criança. E eu acho que isso depois é fundamental na hora de cozinhar, na hora de criar. Tu nunca foi daquelas crianças que, ah, não gosta disso, não gosta daquilo? Eu não lembro, deve até ter uma fase, porque eu vejo meus filhos, por exemplo, eles têm essa fase, é, eu amo comida japonesa, mas, assim, lá em São Paulo, comida japonesa, assim, raiz, assim, mesmo, né? E eu lembro que uma das maiores decepções que eu tinha eram meus filhos, que agora estão com 12, 8, mas um pouco mais novos, não gostarem, né? Agora eles são, assim, alucinados. Então, assim, é uma questão também de... A criança, eu vejo que ela, óbvio, quando eu tive o primeiro filho, eu queria fazer, assim, sopinha de pato com laranja. Aí eu botava tudo no triturador. Hoje ele vai comer um creme de coelho com um tomilho, sabe? Assim, não tinha... Ah, o que eu podia inventar, eu inventava. A vovó fazia assim, com a farinha láctea. E no começo, ele comia meio de tudo. Aí depois eles passam por uma fase, tira a cebola, não quero que salsinha, não quero que não sei o quê. Berinjela, Deus o livre. E aí depois volta. Eu acho que, né, eles estão nessa fase, graças a Deus, agora de voltar a curtir. E o mais velho tá até numa fase de... Que me lembra muito essa minha pegada com o meu pai, que é o quê? Papai, eu quero fazer uma experiência. Ele não quer jantar mais. Antes era assim, vamos com o pai. Pra mim era muito fácil, porque tipo assim, eu peço hambúrguer e resolveu. Sim. Tipo assim, que eu adoro. Mas assim, hoje eles estão muito também pela experiência. Então eles, papai, vamos no restaurante, não sei o quê. Vamos no restaurante que eu quero. Então eu tenho levado em restaurante de alguns chefes, amigos lá em São Paulo. E eles estão fazendo menus, assim, degustação e comendo costela 24 horas, não sei o quê. Então é muito divertido isso. Então eu já vejo um pouco do que eu fiz quando eu tinha meio à idade deles, que é justamente sair provando coisas novas. E curiosidade de provar coisas novas. Come ouriço, come vieira, come tudo hoje. Cara, que da hora. E a tua irmã que também viveu essa experiência, também seguiu pro lado da gastronomia? A minha irmã não seguiu pro lado da gastronomia. A irmã que eu tô falando é a Patrícia, que é filha da minha mãe, que eu perdi em 2002. Ah, entendi. Um acidente de carro. Mas ela era parceiraça junto ali e tal. Mas ela não chegou a trabalhar com gastronomia? Não, não, não. Ela foi pro lado da... Fez faculdade de psicologia, fez faculdade de jornalismo, mas era mais pro lado de... Teve uma pegada meio de arte também e tal. Então ela tava... A gastronomia e a arte tá muito ali relacionada, né? Toda apresentação. Sim, sim, sim. O pessoal até fala, né? Se gastronomia é uma arte. E aí tu gostou pra caramba e aí tu já foi direto, digamos, fez 17, 18 anos, foi pra faculdade de gastronomia, não? Não, eu fui pra faculdade, porque naquela época, ainda mais ali, a gente tá falando ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha muito essa coisa da expectativa do que os pais, né? Acho que as pessoas não tinham essa... Ah, não, hoje eu vou largar tudo, sei lá, e... Vou viver o meu propósito. É, ou viver o propósito, ou vai trabalhar com redes sociais, não sei o quê. Não adianta, o mundo muda muito e a gente tem que acompanhar. Mas naquela época era aquela coisa, né? Advogado, engenheiro, médico... Exatamente isso que eu ia falar. Eu acabei... O sonho do meu pai era que eu fizesse engenharia e depois uma pós-graduação em administração, já que eu queria trabalhar com o mercado financeiro quando eu era pequeno. Só que aconteceu, eu fui fazer engenharia realmente e quando chegou aquelas aulas de derivada, integral, não sei o que lá, tal, tal, cálculo 1, cálculo 2, eu percebi que eu nunca ia sair da faculdade de engenharia, porque aquilo não entrava. 90% nunca sai mesmo, né? Não entrava na minha cabeça aquilo, né? Foi aí quando eu abandonei a engenharia e fui fazer de uma vez administração. Aí eu fui pra faculdade de administração, trabalhei como auditor na KPMG, tudo... Depois fui pra banco, trabalhei os bons anos no Banco Votorantim, aí trabalhei com internet aí no começo dos anos 2000, no primeiro boom da internet, montei site, recebemos um aporte, investimento, aí depois vendemos site. E aí eu voltei pra São Paulo e foi justamente nessa época que teve o acidente da minha irmã e eu tava morando mais no Rio de Janeiro por conta da internet, que daí eu voltei meio pra São Paulo até pra ficar mais ali perto da minha mãe também e comecei a trabalhar com ela, a gente ficou muito próximo ali, eu comecei a trabalhar com ela porque ela tinha um buffet, eu já gostava de cozinhar, tem uma passagem que eu não contei, que nesse meio tempo eu morei uma época aqui em Blumenau. Ah, é. E um ou dois anos ali em 2003, 2004, e quando eu morei em Blumenau, o que que aconteceu? Foi muito engraçado porque assim, né, é outro ritmo de vida, né, São Paulo assim, não tem tempo de nada, porque é uma hora no trânsito. E aqui em Blumenau, saia assim e tal, não sei o que, sobrava muito tempo, então dava tempo de jogar tênis no Bela Vista com o sol ainda antes de se pôr, dava tempo de não sei o tempo, eu resolvi encher a minha vida de atividades extracurriculares, digamos assim, né, então eu tinha estudado alemão quando eu era, quando eu era, sei lá, adolescente, assim, fiz três anos de alemão. Tu sabe falar hoje em dia bem alemão ou não? Nichts, nichts. Só isso. Ich bin noch nicht genug Deutsch, é a única frase que eu sei falar. E aí o que aconteceu? Foi muito engraçado porque eu cheguei a ter um diploma, fiz três anos, o livro inteiro, teme nein, zwei, drei, tudo completo, não sei o que. Falei assim, ah, dez anos antes, falei, vou retomar o alemão em Blumenau, já que eu tô em Blumenau, Blumenau, vou ter uma facilidade, porque tem um monte de pessoas que falam alemão e tal, aí fui na escola aqui, me inscrever e tal, não sei o que, fiz o teste, entrei no nível um. Eu falei, não é possível, eu fiz três anos de alemão. Pra voltar no um. Ela falou, o máximo que dá pra fazer é você entrar no dois e ter uma ajuda ali do um, né? Assim, daí eu desisti. Aí na época eu tava, né, já tinha uns amigos aqui na cidade e a gente fazia muito jantar. Aí o que eu vi num anúncio do jornal, que era uma das primeiras, se não foi, acho que foi a segunda turma, eu sou da segunda, aí olha que surpresa, eu sou da segunda turma do curso de gastronomia da FURB. Caraca, meu. Porque daí eu vi o curso de gastronomia e falei, tá aí, vou fazer faculdade de gastronomia, já que eu não tenho e, né, já tô nessa, já tô cozinhando e tal, tô nessa pegada, vou estudar. Tanto que nem era no campus, nada e tal, as aulas eram ali naquela avenida que tem o Angelone ali, o McDonald's que dá na Vila Germânica. Ah, não, o Bert Campos. Isso, era ali, indo pra Vila Germânica, do lado esquerdo, na sobreloja de uma pizzaria. Tô ligado, onde é que era? Em cima do castelinho da pizza. Pode ser, então. Porque ele tinha até um negócio que ficava girando, assim, e tal. Isso, isso, exatamente. Era ali o curso de gastronomia da FURB, na minha turma, ainda era ali. Então, quer dizer, não tá, era totalmente novo o negócio, né? Que legal, né, fazer toda uma gastronomia, vários prazos diferentes, mas o cheiro de pizza predominava, né? Totalmente. E aí, era um ano, só que aí, no meio, quando deu seis meses ali, eu resolvi voltar pra São Paulo. Então, eu acabei não concluindo, né? E aqui tu tava morando sozinho, nessa época? Não, morava com meu pai. Teu pai, teu pai continuava aqui, tá? Sim, sem ler. Ah, ele sempre ficava entre São Paulo e tal, e, obviamente, tinha o apartamento dele aqui, aí eu morava aqui. Aí, justamente... Voltaste pra São Paulo, né? Voltei pra São Paulo e continuei, né, com essa pegada da gastronomia como? Com a minha mãe, que tinha aberto um buffet, né? Então, comecei a trabalhar com ela nessa questão do tipo... Dá pra dar uma inovada nisso, dá pra fazer melhor ali e tal. Com esses seis meses de curso, de um total de um ano, tu já conseguiu dar uma boa reenjetada ali no buffet da tua mãe. Sem dúvida, já deu pra fazer alguma coisa. E aí, eu resolvi ir pra Itália. Aí, falei, bom, né, vou estudar fora, porque eu achei, pá, é legal e tal. Aí, eu precisava preencher lá a ficha cadastral pra estudar na Itália. E aí, eu peguei e coloquei que era formado, né? Vaquicola. Não, e eu fiquei desesperado, porque daí eu falei assim, pá, eu vou chegar lá, gastronomia, não sei o que lá, tal, 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 tal. Vou ter que, né, fazer um monte de coisa que, às vezes, eu não aprendi. Aí, eu fui fazer estágio em açougue, fazer estágio em peixaria, pra aprender a limpar carne, limpar peixe, pra não chegar lá. Antes de ir pra lá. Pra não chegar lá. Aí, como o cara é formado, não sabe limpar um peixe. Fake total. Então, eu fui correr atrás, tal. Não, a mentirinha era o currículo ali, né? Aquele negócio, seis meses teórico e os outros seis meses eu fiz no buffet da minha mãe, na prática. Sim, exato, exato. Houve estágio lá, tal. E aí, você tá pra Itália? Daí, tu conseguiu ir? Aí, eu fui pra Itália. Ficasse quanto tempo lá? Eu fiquei na Itália, a primeira vez foram seis meses. Seis meses. Foi em 2005, 2005 e 2006. E aí, eu já fui fazer estágio num restaurante com duas tiras Michelin. Aí, depois eu voltei pro buffet da minha mãe. E aí, comecei a ajudar ela a dar uma incrementada. O buffet da tua mãe era sempre o laboratório, então, né? Exatamente, exatamente. E eu, como era dela, assim, eu tinha essa flexibilidade, ir e vir. Então, eu comecei a arrumar estágio. Aí, fui pra Nova York. Aí, também fiz estágio lá e voltei. Aí, depois fui pro El Bulli, que na época era o melhor restaurante do mundo. Como é o nome? Na Espanha, El Bulli. El Bulli. Ferran Andriá. Na época, era o melhor restaurante do mundo. 2007. 2006, fui pra Nova York e 2007, fui pra lá. Aí, fui pra um outro restaurante italiano também, que hoje tem três estrelas Michelin. O El Bulli também tinha três estrelas Michelin. Então, e aí, quando eu voltei, continuei trabalhando com ela. E aí, que o Juscelino, que era do Pizelli, me chamou pra montar o Zena. Foi o meu primeiro restaurante. Em 2009, a gente abriu. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí, veio... O buffet da tua mãe era em que bairro, lá? São Paulo também. Não mais. No Morumbi, ali. No Morumbi? É, não. Mas não era buffet casa física, assim. Ela fazia as festas, né? Tinha cozinha. Ah, entendi. Isso, é. Não era... É, exatamente. Fazia cozinha na casa. Não era aberto ao público, assim. Não, não, não. Era uma cozinha industrial. Perfeito. E aí, então, saía e... Então, digamos assim, obviamente que a tua experiência, e a gente sempre fala isso, conta muito mais, né? A experiência do que a formação. Óbvio que a gente tem que ter, pelo menos, uma base, né? De teórica pra entender o processo, né? E a origem das coisas também. Mas, então, até então, tu criou o teu primeiro restaurante e tu não tava formado ainda em gastronomia. Ou tu nunca se formou? Não, eu fui daí pra Itália. Quando eu fui pra lá passar esses meses, eu fui pra estudar e fiz um mestrado, digamos assim, em gastronomia italiana. Tu já deu aquele... Isso eu tenho o diploma. Se quiser, tem aqui, né? Exato. Mas, assim, na gastronomia existem, assim, várias... Tem chefes incríveis que nunca estudaram gastronomia. Eu defendo muito o estudo porque eu acho, né? Porque eu acho, assim, que essas... Essas faculdades, assim, elas realmente ensinam uma parte que é muito importante. Mas eu acho que essa vivência também é extremamente relevante. Então, na gastronomia, não tem como você não associar, assim, a parte... Teórica com a prática. Teórica com a... Exatamente. Com a prática da cozinha ali. Perfeito. Se ficar só no teórico, 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 teórico... Exatamente. E também ficar só no prático. O teórico te ajuda muito a desenvolver esse lado prático. Então, eu acho que tem um complemento legal das duas partes, assim. Eu acho que é uma das faculdades que mais realmente precisa, né? Desse embasamento teórico, até para a gente, como eu falei, entender a origem das coisas, a história, né? Perceber tudo que tu pode chegar e aí depois, na hora da prática, tu vai nichar, né? Aqueles conteúdos, né? Aí, beleza. Daí tu cria o teu primeiro restaurante e aí fica... Isso, que é o Zena, 2009. Aham. 2009. 2009. 14 anos fez agora. Pô, cara, que legal. Então, continua, né? E é uma pegada mais o quê? Italiana? Italiana. É totalmente italiana. E sempre foi de boa na questão da administração? Por quê? Tu começou também uma faculdade de administração? Não, não. Eu tenho... Claro que tenho o lado de administração, mas eu acabo usando ele muito mais para uma parte mais técnica, de ficha técnica, de prato, etc. Mas a gestão... Eu odeio gestão. De todos os negócios que tu tem. Tanto que eu nunca... Assim, não que não saiba direcionar, etc e tal, mas o dia a dia da coisa não adianta. Então, por exemplo, no Zena tem o meu sócio, que é o gestor. No Best Burger a gente tem a gestora. Então, assim, para mim é... Tu gosta da parada da gastronomia mesmo? Ah, eu gosto da criação. Eu gosto da criação. Até mesmo da publicidade. Porque aí eu acabei, obviamente, indo para a televisão. Isso aí abriu outras possibilidades dentro da gastronomia para mim. E foi... Tu estava, então, no Zena, trabalhando lá como proprietário e tal. Quando que tu recebe esse convite para a TV? Que ano e por que aconteceu? Tu já estava com outras operações? Não, eu acabei de... Eu tinha acabado de abrir o Zena em 2009. A gente abriu em janeiro. Quando foi mais ou menos junho ou julho, a nossa assessora de imprensa falou assim Bertolazzo, está rolando um casting para a Fox, para ir para fazer um programa que vai ser, acho que, quatro chefes, cinco... Ia ser um programa nessa pegada, assim, que é o Homens Gourmet, que é o primeiro programa que eu fiz. E aí eu fui lá fazer o teste. Então eu fiz o teste do... Eu lembro que eu até brinco que, tipo, naquela época eu já tinha feito uns dois ou três testes para publicidade de produtos. Tipo, sei lá, uma empresa da indústria alimentícia. Pode falar a hora se quiser, tá? Não, não, não. Eu estou só pensando aqui porque, tipo, eu não lembro a sequência, mas uma era a Hellmann's. Aí foi... E aí era assim... Eu lembrei. A Hellmann's era o negócio da maionese de leite que eles têm. E eu lembro que esse da Hellmann's, eu não cheguei a ser... Porque eles fazem o quê? Eles pegam um monte de gente ali e fazem o primeiro teste. Aí, se você é selecionado, eles te fazem um segundo, que aí é mais focado em como vai ser meio anúncio. Pelo menos era assim. E eu lembro que no primeiro que eu fiz, que era um de picanha, nem lembro que era alguma coisa de carne de uma outra marca, eu não... Tá, nem nada, né? Aí no segundo falaram assim, ah, você passou no corte, não sei o quê. Então tá entre você e mais dois. Aí eu já fiquei animado, assim. E aí... E não passei. Aí quando veio a Fox, já passei. Então é assim, tipo, eu vim numa crescente, né? De não ser selecionado, a ser selecionado, e a finalmente conseguir pegar a vaga. Então o Homens Gourmets foi meio isso. Só que aí vem a decepção, né? Porque... Você imagina, né? Parabéns você estar no Homens Gourmets, na Fox, não sei o quê lá, tal, 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 tal. Tô rico, né? Não, não. Vou assinar um contrato com a Fox. Fox, que era gringa. Ainda não tinha essas coisas dessas... Imagina, eu tô falando 2009. Não era que nem hoje em dia, que tem um monte de empresa aí, não sei o quê. Era a Fox na época ali e tal. Aí eu pensei, falei, nossa, agora me dei muito bem e tal, não sei o quê. Aí quando chegou o contrato, chegou assim, ah, não sei o quê, tal, tal, tal. Vai gravar 40 episódios, né? E vai ganhar mil dólares. Aí eu falei, nossa... Pelos 40? Sim, eu achava que era por cada episódio, né? Não, mas não, era pelos 40 episódios. Pelos 40 episódios, mil dólares, cara. 15 dias de gravação. Aí eu falei, nossa, 15 dias de gravação pra ganhar mil dólares. Será que vale a pena? Aí, o que eu pensei? Bom, era na Argentina que a gente ia gravar. Eu falei, ah, quer saber? Ah, eu vou. Porque, pelo menos na pior das hipóteses, vou ficar 15 dias na Argentina ali e tal. Sim, vou curtir e tal. Vou tentar divulgar meu restaurante nessa pegada. Mas aí não deu nem pra divulgar o restaurante. Mas foi a primeira temporada. E também eu acho que uma... Digamos assim, um cartão de visita pra outras coisas. Por exemplo, tu já fez TV. Tu já podia falar isso, né? Tu já... Sim, sem dúvida. Então, tu participou de uma produção que é uma coisa que tu não adora. E aí teve segunda temporada. Aí aumentou pra 2.500. Olha só. Dollars. E aí foi indo. A gente fez quatro temporadas de Homens Gourmet. E a gente não sabia se ia rolar a quinta temporada, se não ia. Tava numa angústia animal e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que, cara, tava numa semana muito ruim, assim, sabe? Já não sei se vai ter. O Zena sempre foi bem, assim, tal. Mas, assim, na época ali não... Sabe, a gente montou o Zena muito sem dinheiro ali, assim, sabe? Foi rodando a operação e foi acontecendo. Então eu tava meio numa dúvida, assim, de tipo... Ah, o meu futuro na gastronomia. Porque não tava... Tava legal, o restaurante tava indo legal, assim, mas não tava, assim... Não tinha explodido, assim, nada, né? E aí foi quando o... Eu vi essas notícias todas de que... Ah, a Band ia começar o Masterchef. O SBT ia começar o Hell's Kitchen. Que chamava... Na primeira temporada era o Cozinha sob Pressão. Que muita gente achava que era a plágio do Hell's Kitchen. Tipo, assim, não é o Hell's Kitchen. Exatamente. Tipo, só botaram outro nome aqui, mas... Meio que traduziram, né? Mas compraram o formato, né? Porque as pessoas entravam nas redes sociais. Essa é cópia do Hell's Kitchen. Não é o Hell's Kitchen, né? Por isso que tiveram que diferenciar na segunda temporada. Não, aí foi mudando, né? Porque a primeira temporada é Cozinha sob Pressão. A segunda temporada é Cozinha sob Pressão, Hell's Kitchen. A terceira temporada é Hell's Kitchen, Cozinha sob Pressão. Pode crer. Pra ir assumindo uma marca que é uma marca forte mundialmente, né? E aí, então, que eu fiz as três temporadas. E, bom, e aí foi... O Hell's Kitchen, na verdade, já tinha outro chefe que ia fazer. O Masterchef já tava definido também. E eu lembro que eu conversava com o pessoal do Homens Gourmet. Eu falei, cara, vai começar esse programa na TV aberta agora. A gente tá ali fazendo o Homens Gourmet há três, quatro anos, não sei o que. Não, não. Não, nem vai. Porque a gente já não tinha sido convidado. A gente já tava fora. E não sabia nem se ia ter mais o Homens Gourmet. Deixa eu só te perguntar, Alberto Lásio. Quem que eram os outros? Eram quatro chefes ali no Homens Gourmet. No Homens Gourmet. Tu? A primeira temporada, ela tinha eu e o Dalton. Que a gente... Eu, o Dalton, o Ricardo Bonomi. E aí tinha uma menina, que era a Ana. E tinha um outro chefe... Se não me engano, era do Rio de Janeiro. E aí tinha uma menina, a gente até brincava, né? Que falava assim... Porque era tipo Homens Gourmet, mas era uma mulher pra botar a ordem na casa, assim, né? Aí na segunda temporada, saiu ela e entrou o... E saiu também o outro chefe do Rio de Janeiro e entrou o Guga Rocha. Que daí acho que é a formação mais conhecida, assim, de Homens Gourmet. A primeira mais conhecida. Que é eu, Dalton Guga e o Ricardo Bonomi. Na segunda temporada. Aí na terceira temporada, entrou o João no lugar do Ricardo. E aí fez a terceira e a quarta temporada também. Então é eu, Guga Rocha, Dalton Rangel e João Alcântara. Nós fizemos duas últimas temporadas. E aí na quinta temporada, o João tinha ido morar em Barcelona, tava trabalhando lá. Aí foi meio Homens Gourmet na estrada. Foi só eu, Guga e o Dalton. Mas aí essa temporada eu já tava fazendo SBT. O Dalton tinha entrado no lugar do Edu Guedes hoje em dia, na Record. E o Guga também tinha feito vários quadros na Globo, no programa da Ana Maria Braga. Porque o Guga e o Dalton vieram da Ana Maria Braga. O Dalton e o Guga são o segundo e terceiro colocados do primeiro superchefe que teve na Ana Maria Braga. Que é um dos primeiros realities da gastronomia, né? Que foi o superchefe. Tem um quadro no programa dela. É, o Henrique ganhou, o Dalton foi o segundo e o Guga o terceiro. Então os dois já vinham da... E assim, é engraçado porque eu, o Guga e o Dalton e o João virou uma coisa tão forte, tão grande. Quando a gente se reúne assim, o pessoal... Vai voltar Homens Gourmet! Fica desesperado, assim, né? Porque o pessoal... Tem uma liga boa, uma química boa. Não, liga a câmera aí e a gente começa a gravar aqui e não tem muito mistério. Entrosado e tal. Super, super entrosado. Sempre a gente se encontra, parece um... Cada encontro parece um programa de televisão. Nossa. Mas aí voltando que não tinha muita perspectiva de ter Homens Gourmet, ia começar esses programas e eu tava numa semana deprimidaço, assim, mal. Aí eu lembro que eu tava voltando pra casa e eu passei por um lugar ali onde meu celular não pegava e quando pegou, tinha três ligações da Daniela, que na época era a Daniela Busoli, na época ela era a CEO da Fremantle, que era quem fazia o formato do Hell's Kitchen, né? E ela me ligando e tal. Alberto Lasso, vou falar com você e tal. Porque o chefe que ia fazer, acabaram que tiveram alguns desacordos ali, artísticos, de patrocínio, etc e tal. Até na época saiu. E até falo que era o Jefferson, né, da Casa do Porco. Olha só, cara, ainda bem que não deu certo. Porque foi bom pra mim e foi bom pra ele. Porque ele foi lá, montou a Casa do Porco, logo na sequência. E imagina, hoje o melhor restaurante do Brasil, o melhor restaurante do Brasil na América Latina, no mundo e tal. Eu comprei os dois mesmo. É, não, é porque às vezes as pessoas, elas só estão... Isso eu vou falar também a mesma coisa com relação ao Eduardo daqui a pouco. Mas o lugar onde cada um tem que estar e deixar fluir, que vai fluir pros dois e vai ser bom pra todo mundo. Que eu acredito muito nisso, assim. Às vezes a gente fica, não desapega de alguma coisa. Forçando uma situação. Forçando uma situação, exatamente. Então acabou não rolando e me ligaram ali. Ah, eu preciso botar um nome, reunião com o SBT, já tem não sei o que lá, totó, totó. Falei, ah, vai, manda bala, né? Isso foi quinta-feira. Na segunda-feira eu já tava no estúdio gravando o Hell's Kitchen. Caramba. Eu tinha que mudar todas as receitas, né? Porque daí tinha que ser as minhas receitas, tinha que chamar, não sei o que, entender a dinâmica e tal. Aí fiz a primeira, segunda, terceira temporada. Nesse meio tempo fiz também o BBQ, que era o de churrasco. Aí depois fui pra fábrica de casamentos com a Cris Flores. Tudo no SBT, né? Tudo no SBT. Aí depois, durante o fábrica de casamentos, também fiz mais uma, a terceira daí, que a segunda eu não fiz, fiz a terceira temporada do BBQ. E aí também apareceu o Minha Mulher que Manda, que eu me divirto demais, né? Cara, é muito bom. Antes de fazer o Minha Mulher que Manda, tinha o Cardápio Surpresa, que hoje a Andrea Pimentel que faz, que é incrível, assim. Que hoje ela tem lá os insetos dela, é super especialista lá nessas coisas, assim. A gente começou a ter muita participação dela ali no quadro, assim, né? Com essas coisas mais exóticas. E aí viu que fazia total sentido, né? Que ela tivesse ali. E aí eu fiquei no Minha Mulher que Manda. Sim, e deixa eu te perguntar, tu falou da primeira temporada do Homens Gourmet, que foi 15 dias gravando na Argentina, né? Isso. Tá. Esses outros programas, Hell's Kitchen, BBQ, quanto tempo de produção? Porque eu acredito que é uma produção muito insana, né, cara? Sim, o Hell's Kitchen a gente grava em... Tipo, quantos episódios e em quanto tempo tu grava? É, na média, todos os episódios, assim, a temporada na televisão, ela normalmente costuma ser uns 13 episódios, por aí. 13? 13, tá. Minha Mulher que Manda tá em 13 agora, o Fábrica a gente fazia 13, o Hell's Kitchen talvez tivesse 15, 16, alguma coisa assim. Mas o Hell's Kitchen é gravado em um mês, mais ou menos. Um mês, cara. Então, tipo... Trinta dias meio que tu focado nisso. Trinta dias direto ali, tá? Todo dia indo pra lá. Porque o pessoal fica confinado no Hell's Kitchen, né? Ah, tá. Hell's Kitchen. Então, é... Gravava, tipo, uma parte num dia e outra parte no outro. Cada dois dias sai um episódio. O Fábrica de Casamentos são três meses pra gravar os três episódios. Porque aí é um programa bem mais complexo, né? Porque não é só num estúdio aquilo. Tem muita externa. Você faz a abordagem do casal. E então você pega três episódios, você faz um casamento por semana, dá mais ou menos ali, né? Quase três meses. É, e... O Minha Mulher que Manda a gente grava... Aí como é num estúdio, a gente grava uns... É, na metade da... É que dá duas semanas, porque aí o Minha Mulher que Manda a gente grava, tipo, segunda, quarta, sexta. Não grava todo dia, assim. É, que aí, obviamente, a Eliana grava o programa dela também, né? Então tem que... Depois é só encaixado, né? É, depois ele entra... É um quadro, né? Sim, é um quadro do programa, exatamente. Na sequência, né? Exatamente. Mas vem aí essa nova temporada e... Pô, que legal. Como sempre... E aí também vai ser nessa pegada, segunda, quarta e sexta e tal. Sim, provavelmente, provavelmente. E aí, beleza, vamos pegar o Minha Mulher que Manda, assim, dentro dessa... Quantas horas de gravação, assim? Porque, cara, eu acredito, tem toda a explicação. Ou isso a equipe de produção já faz e tal? Um dia a gente grava dois episódios, começa a gravar à tarde ali e vai até... Nove, dez da noite. Onze, meia-noite, uma da manhã. Caramba! Depende, depende do dia. Não, às vezes vai, às vezes vai, às vezes tá... Às vezes tem algumas coisas, às vezes dá um atrasinho aqui e tal. E os pratos ali, tu o que faz? Sim, tem uma equipe de produção gastronômica, obviamente, né? Assim, o mais difícil do Minha Mulher que Manda é inovar, porque, assim, a gente... Acho que agora tá indo pra sétima temporada, se não me engano. Então, se a gente fez seis temporadas, eram dez por temporada, já dá sessenta. Cara, já tem mais de... E aí tem temporadas que foram três episódios, então, assim, já tem mais de sessenta pratos criados ali. Então, assim, já usei ouriço, já usei ostra, já usei tudo que você puder, polvo, já usei lula, já usei pato, já usei não sei o quê. Então, é assim, e todos os tipos de massa, e todos os tipos de massa de doce, folhada, chur, então, assim... Só que, assim, não importa, porque se eu botar arroz, feijão, batata e ovo, vai dar B.O. É impressionante. Eu falo pro diretor, eu falo assim, um dia vamos botar um PF. Básico, né? Não, PFzão, assim, que não vai sair também, cara. Não vai sair. E realmente uma baita ideia. É, não. Não vai sair, porque, tipo, cara, não, impossível. É, não, não. Não sai também. Às vezes tem pratos que a gente olha assim e fala assim, pá, eu tô preocupado que esse aqui é... Muito fácil. É, muito fácil. Ó, o episódio da Cris Flores, que tava o marido dela, a Cris Flores sabe cozinhar muito bem, o marido dela cozinha muito bem, né? E aí tinha lá, era um ovo, um ovo molê empanado, que lembra até um pouco a diferença do Vila do Vale aqui, que o daqui é poché, mas é um ovo molê empanado com, eu acho que era com uma espuma de polenta, um cogumelo, tal, não sei o quê. Falei, pá, isso aqui, a Cris vai... Aham, de verdade. E nada, o ovo explodindo lá e não conseguindo descascar e não sei o quê, tal. Pra ver que o negócio tá na comunicação, né? Não, certo. E ali é legal, né? Tá na comunicação e... Você sabe que... E também no negócio do tal vivo ali gravando, né? Tem uma pressão. É o que eu falo, Hell's Kitchen, muito da pressão do Hell's Kitchen vinha, o quê? Cara, porque os cozinheiros são profissionais, são, né? Só que assim, você tá numa cozinha que não é tua cozinha. Uma coisa é quando você tá na cozinha, você sabe onde tá o garfo, sabe? Demora um pouco pra se acostumar com ela. E outra, você tem uma pressão ali de tá sendo gravado. Por mais que às vezes você até esqueça que tá sendo gravado, mas... De vez em quando vem aquele lápis, né? Pô, tô sendo gravado, as pessoas tão me vendo. Aí dá aquela travada. Aí dá aquela, é, pode ser. Aham, cara, que massa. E, assim, a Eliana, cara, é uma parceiraça mesmo, cara. Super, imagina. Que legal, porque a gente... Não, é incrível, não, a gente vê que a gente... Cresceu assistindo ela. Não, a gente dá muita risada. Não, a gente dá risada no programa e, assim... E aquela risada dela, né? E é, assim... O legal do Minha Mulher que Manda é que acho que de todos os formatos que eu já fiz na televisão, é o que menos você precisa se preocupar em ter alguma coisa artística acontecendo, porque acontece. Tipo, no Hell's Kitchen, a gente tem ali, é... Como é que fala? Os profissionais, etc e tal. Então, você tem que estar sempre pensando de que maneira você vai complicar muito as coisas pra que tenha as escorregadas. Minha Mulher que Manda é o que eu falei agora. É natural. Porque, assim, tipo, a partir do momento que a mulher, ela não tá podendo atuar... Eu fico nervoso. Se eu participasse do Minha Mulher que Manda, acho que falando como fazer a receita, eu... Nossa Senhora, mas eu era silenciado pro resto da vida. Porque eu ia ficar muito nervoso. Outra ideia, né? Pro Minha Mulher que Manda, né? Ia ser muito bom. Então, é assim, é um programa que já, por si só, já tem tudo pra dar errado a receita. Não tem, né? Então, assim, quando dá certo é que porque... É o não esperado. Isso, exatamente. Porra, que massa, cara. E tá, e aí pra gente, né, também finalizar essa parte, mas... Cara, pô, é difícil tu experimentar aquelas gororobas lá que acabam ficando... Ficando, né, cara? Pô, umas coisas muito nojentas. É frango cru, massa crua. Nossa. É, tá, tudo. O negócio ácido, pimentar. Às vezes eles erram o molho de tomate, põe o molho de pimenta, o negócio fica apimentado. Nossa. É loucura. É triste. É a vida do chefe de cozinha com apresentador de TV. É triste. Que massa. Mas que legal, cara, que vai vir uma nova temporada e a gente vai dar boas risadas, então, cara. Que legal. Tá, e ainda falando da parte ali da Eliana, como é que era o nome daquele quadro que tu acabou de falar ali antes do... O Cardápio Surpresa. Porra, isso também era animal, né? Cada coisa é diferente, assim, e aí dá aquela tensão, né? Pô, mas o que é isso aí? Tu só falava depois daí, né? O que era, né? Sim, sim, sim. Tinha que experimentar ali. É, tinha que provar. A Eliana, aquela Narcisa lá também. É, às vezes a... Não, a Narcisa... E o que é a Narcisa, né? A Narcisa é gentilíssima. Eu acho que ali tem uma dupla, Eliana e a Narcisa, que não tem como. Não, e agora é inseparável. Já tem uma química ali, é inseparável ali, porque é muito divertido. É muito divertido. É muito divertido assistir. Cara, que legal. E aí, cara, vamos falar um pouquinho... E assim, o mais engraçado do Tiago, né, que faz a Narcisa, é que assim, quando ele tá de Narcisa, cara, tu vê a Narcisa, assim, é muito louco, porque é tão forte o negócio dele, assim, que quando eu vejo ele de... Eu tenho um áudio aqui, eu não sei se eu devia mostrar. Ah, por favor, vamos, é um programa local, vai, 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 faz, 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 vamos lá. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Não, peraí, peraí. Tá. Aí, ó, que legal, gente. Cadê, meu Deus? Vamos lá. Ai, meu Deus. Não, só que você... Eu quero que você entenda que ele é daquele jeito sempre. Sempre. Ligado no 360. Ligado no 360. Cara, esse cara é absurdo. E às vezes ele cai do nada, né, no palco com aquele saltão e aquelas piscadas da Narcisa. Aqui, Thiago. O que que acontece? A gente foi participar de um passo-repassa. E era eu, ele, a Narcisa e o Chiquinho Scarpa, que é irmão da Fátima, que era casada com o meu pai, né, a Fátima casada com o meu pai e o Chiquinho, né. Irmão dela. Irmão dela. Cunhado do teu pai, então, o Chiquinho Scarpa. Cunhado do meu pai. Aí, vamos lá. Deixa eu achar aqui, porque ele tava muito preocupado, porque ele queria muito ganhar, né, o programa. Ah, competitivo, competitivo. Muito competitivo. Pô, e passo-repassa, né, quem não queria participar, né, de um passo-repassa, cara. Que legal. Não, eu no SBT, não, vários. Mas também, até a mão dele chegar no botão, eu acho que foi mais por causa disso. Eu no SBT, eu realizei, assim, tipo, vários, vários, vários sonhos, né. Silvio Santos chegou a conhecer? Sim, duas vezes já gravei com ele. Que legal. Tu foi naquele programa dos pontinhos? Não, eu fui no Três Pistas, aquele que roda ali e tal, e fui naquele que toca o sino e tem que cantar e tal. E a Narcisa, nesse dia da gravação, era muito divertida mesmo. Porque, assim, ela, de repente, ela saía de trás do negócio, não sei o quê, e atravessava o palco no meio, assim, cara. Sim, que é o que ela faz também na Eliana, né. Sim, e a... Não, mas a Narcisa é a Narcisa. Ah, entendi. A real oficial. A Narcisa, ela é muito divertida, gente. E o Thiago faz ela muito bem, né. Por ela ser tão fora, ele faz ela fora também, né. Não, não, assim, a Narcisa tem essa coisa, assim, de... Cara, ela é muito loucura, assim, ela é divertidíssima, assim, né. E o Chiquinho também é muito divertido. Então, e foi a gente contra o pessoal do Bondi do Tigrão, que, cara, foi mais divertido ainda, porque aí você vai lembrar aquelas músicas de antigamente e tal, então é fantástico, né. O Chiquinho e o Scarpa dançam funk, então. Sendo todo mundo. Cara, que da hora, que massa. Coisas lendárias, né, cara, que a gente vai depois, né, depois de um tempo... E aí, falando do SBT, né, de ter realizado vários desejos, tipo assim, a torta na cara, aí teve também o sentar no banco da praça, que eu tive duas vezes sentado no banco da praça ali com o Carlos Alberto, aí tinha um quadro do Raul Gil, que era aquele do banquinho, né, que era... O Raul perguntou... Ah, isso aí era música que eu passei minha infância, minha vida inteira ouvindo, e aí de repente tá lá e o Raul perguntou e eu saio com o meu banquinho ali. Então, assim, tem muita coisa, claro, nem claro, né, dessas passagens com o Silvio Santos, mas tem muita coisa, assim, muito legal que... Porque o SBT, cara, tem essa pegada com a família, uma parada nostálgica, né, esses programas clássicos, né, pô, tu falou aí, Raul Gil, Passa ou Repassa, tudo são coisas que, pô, passam décadas e vem trazendo as gerações, né, cara, a família sempre tá ali no sofá que nem a gente. Gente, pô, domingo, final da tarde, a gente não quer ficar pensando em notícia ruim e tal, a gente bota ali um Eliana e tal, cara, sabe, despressurizar e tal. Totalmente. E acredito que, né, boa parte das famílias brasileiras fazem isso, então... É se divertir, né, não ser aquela coisa apelativa, né, que ai, eu... Tudo pelo Ibope, né. Tudo pelo Ibope, não, é... Tanto que o que a gente gosta muito do Minha Mulher que Manda é justamente isso, é um quadro que tem um sucesso incrível de audiência, de comentários e tal, e assim, é um quadro que a família inteira pode assistir. É. A criança, o avô, sabe, sem... Tá ligado ali sem se preocupar, né, Atalizão. Sim, e é isso, né, cara, tu entrando num programa ali, pô, né, que não é naquela... No SBT, né, cara, que também é emblemático ali, né, via Yanguera e tal, todo aquele complexo ali, e ai tu vai passando por um estúdio, por outro, tu vai vendo o cenário de um, de outro, e depois tu podendo gravar, né, e conhecendo as pessoas se esbarrando ali também pelos corredores, é uma coisa incrível, né, cara, que poucas pessoas têm oportunidade de conhecer, né. Sim, sim, sem dúvida. Legal, cara. Vamos falar um pouquinho dessa relação com o Blumenau, então, né, cara. Então, tu falou que teu pai veio pra cá na década de 90. Década de 90. Por que que ele veio pra cá? Ele comprou, na época, você deve lembrar, da Hering e brinquedos. Fala sério. Sim, sim. Não, cara... É, comprou, comprou, não sei se comprou... Assim, eu não me envolvo, não sei muito, assim, tá, exatamente o que ele comprou, mas tinha a parte de brinquedo, tinha a parte de instrumentos musicais. A parte de brinquedo, acho que naquela época, começou a entrar muito importado e tal, então... Sim, que foi já no declínio ali e tal. Já tava no declínio. Mas, cara... Mas a parte de gaita ali, ele tocou por alguns tempos, por um bom tempo ali, então. Alberto. Alberto Bertolazzi. Isso. Cara, que massa, porque, pô, pra toda a região aqui, claro que Hering e brinquedos foi pro Brasil todo, né, tinha o negocinho da Mônica, e o coisinho de bater ali e tal. Isso, tinha dos Smurfs também, tinha o... Tinha, tinha, pô, eles fizeram licenciamento de vários desenhos, né, mundiais, assim, tinha do, pô, tinha em cima da caixa dos Trapalhões, cara, era muito famoso aqui, né, porque o Wering e Rast. Sim, que eram os bloquinhos de... Tipo Lego, exatamente. Porra, e aí, soube até esses dias, que era uma empresa da Argentina, a Rast. A Rast e a Argentina. A Argentina, né, e aí eles fizeram essa... A Joint Venture ali. Isso. E aí, obviamente, a indústria de brinquedo decaindo, tá, não sei o quê, e aí focou nessa parte de instrumentos musicais e tocou, né. E aí, então eu vinha muito nas férias, né, pra cá. Ah, o Beto Carreiro tava começando, imagina, ainda era, assim, década, começo da década de 90 ali e tal, então vinha pro Beto Carreiro, vinha pescar truta em rodeio, eram os programas, assim, de férias com o pai, né. Então, né, já conhecia muita gente, né, que obviamente tinha os amigos dele aqui e tal, não sei o quê, então conhecia muita gente por aqui. Eu, não, ele chegou uma vez a ser homenageado, que tem aquele negócio do Tiano Bela Vista, sabe, da noite de gala, Catarina Mense. Sim, sim, veio o ADVB, aquelas coisas. Veio a gente, veio os amigos, não sei o que lá, tal, tal. E a Fátima, que era casada com ele, ela amava muito Blumenau, por quê? Porque a Fátima gosta muito dessa coisa de mesa, de colocar mesa, de fazer não sei o e tal. Então, ela vinha pra cá, ela passava temporadas aqui com ele, porque justamente ela ia na fábrica, não sei o quê, aí a fábrica, não sei o quê. A fábrica de cristal, a fábrica de porcelana. Ela levava um monte de coisa pra São Paulo. Mesa posta ela adorava. Nossa, agora até hoje. Pedredom também, né, que tinha muita coisa assim de... Mas hoje em dia, se falar em mesa posta, é só Porto Brasil, tá? Ah, boa, boa. Inclusive, a gente é tão fã. Olha que chícara linda que eles têm aqui, gente. Deixa eu até botar no padrão aqui, olha só. Olha só, gente, que coisa mais linda aqui, ó. Porto Brasil, linha do Carlos Bertolaz, assinada aqui, ó. Sensacional. Pode ir aqui, ó, no Shopping Neumart, tem na Kamiká, tem na Pressolândia, tem um monte de lugar, gente. Tem até no... A gente comprou o nosso no Angelone, né? Sim. Maravilha, gente, ó. E de qualidade mesmo, cara. Sim, sim. Lindo. Não, realmente essa linha, chama linha gel, fez bastante sucesso. Sim. Faz bastante sucesso. Alguns restaurantes aqui em Blumenau servem também. Muita gente, muita. Não, toda hora eu tô olhando o Instagram assim, vejo Instagram de restaurante, japonês muito assim e tal. Acertaram demais no produto, cara. Ilegal, né, cara? Bom, e aí? Então a Fátima tem muito isso daí, então ela vinha muito pra cá, curtia esse lado e tal. E aí eu sempre tive, então tive muitos amigos aqui em Santa Catarina, né? Então sempre vim pra cá direto. Começou cedo essa relação, né? Sim, e aí é até como começa o Best Burger, né? Porque a gente tava ali no meio da pandemia, eu tava com um amigo meu, que é meu sócio hoje em Florianópolis, a gente tava num restaurante, imagina, os caras dono de restaurante durante a pandemia. A gente tava num restaurante meio quase reabrindo meio ali numa segunda-feira. Aí a gente já, obviamente, tomando vinho, né? Porque nessa pandemia o consumo de vinho assim... Triplicou. Triplicou, quintuplicou. E a gente tomando vinho ali e tal. E o Christian, que é meu sócio, falou, ah, eu conheci um cara aí, tem um hamburguerinho porque ele tava montando um empreendimento em Timbó, que é o Platz 684, ali na rua Blumenau. E esse teu sócio de Floripa? Ele é de Floripa. Mas é ele que tava montando o Platz 684? Em Timbó, porque a família... Então, porque a família da mulher dele, a Anny, eles moram na frente, assim. Eles são de Timbó ali, mas moram em Florianópolis hoje. E Floripa, ele tem um restaurante que é com Sociedade Contigo, isso? Não, não, não. Ah, tá. Lá era só amizade mesmo. Lá era só amizade, só amizade. Lá era só amizade, perfeito. E aí a gente tava lá no restaurante, tava o Alisson junto, tem o Rosto, tem os restaurantes lá. E aí ele começou a falar, não, porque tem um cara que tem uma hamburguerinha em Blumenau, Eduardo, ah, o trabalho dele é incrível, não sei o quê, e eu vou ficar sócio dele na hamburgueria dele em... Timbó. Ah, Timbó. Em Timbó, de Blumenau, eu ia ficar só com ele. E aí ele tinha a marca aqui e tal, que era a Urban, que muita gente deve conhecer, que fazia principalmente hot dog no começo. Hot dogs do mundo. É, hot dogs do mundo, é essa mesmo. E aí o Eduardo, eu falei pro Eduardo, falei, olha, se a gente vai crescer, eu tenho uma marca que é a Best Burger, registrada no INPI desde 2010, saiu o registro e tal, não sei o quê. Se vai crescer, precisa ter um registro certinho, precisa ter uma marca registrada e tal. Então tem uma marca, já fiz consultoria, já trabalhei muito com ela em São Paulo, nessa época de 2012, 2010, 2012, que eu comprei, que eu adquiri, e a gente pode então usar essa marca, né? E aí ele pegou e falou, não, tudo bem, aí tirou o Urban e virou o Best Burger. Aí a gente abriu o Itajaí, antes de ficar pronto o Platz, a gente abriu o Itajaí, aí abriu lá, aí abriu o Joinville, aí Brusque, Florianópolis e a loja de Blumenau sempre foi só do Eduardo, né? E aí... E o Eduardo então foi sócio de Blumenau, no caso, né? Não, o Eduardo era dono da loja de Blumenau e era sócio nosso das outras. Ah, entendi. Só que ele tava também, o Eduardo, assim, ele é, pô, o cara é super ultra criativo, né? Super gosta das novidades, etc e tal, e ele tava querendo já há um tempo montar um restaurante, mas restaurante é uma parrilha, que é o Martin, que ele montou ali na Martin Luther, né? É, 838. 838. Super fácil, né? Onde é que ficou Martin 838? É, Martin 838. E aí, o que que acontece? Ele, né, queria montar o restaurante e, assim, o restaurante vai demandar com que ele fique muito mais fixo em Blumenau. E a gente, claro, que o Best Burger tava se tornando ali já, né, com seis unidades, ali na época era quatro, né, porque a gente ainda não... depois montou Brusque e Floripa. Mas já tava se tornando algo que, tipo assim, você precisa ter ações conjuntas entre as lojas. Então, ele, num primeiro momento, ele falou, não, eu vou ficar mais pro Blumenau, não vou tocar, e aí ele vendeu a participação pra gente nas outras, né, todas, e ficou só com a unidade de Blumenau usando a marca Best Burger. Só que se ele fica usando a marca Best Burger, ele precisa seguir o que a gente tá fazendo nas outras. Porque é uma franquia. Porque, é, não é franquia, porque todas as lojas são nossas, né? Ah, tá, tá. Vai ser franquia, mas essas lojas são todas nossas. É... Mas tem que seguir um padrão, porque a pessoa é lá de... Padrão, porque o que começa a acontecer? Começa assim, o pessoal de Blumenau deve lembrar dessa época. Começa assim, ah, Combo Kids, não sei o quê, todas as lojas. Menos Blumenau. Exceto Blumenau. É. Ah, não sei o quê, promoção, dia dos namorados, não sei o quê, todas as lojas. Menos Blumenau. Porque o Eduardo tava focadaço no Martin ali, não tinha, ai, pô, vou ter que mexer, vocês mudaram ali. Ah, ó, a gente tá vendo um novo fornecedor que não sei o quê lá, tá, pô, tem que mudar. Então, assim, pra ele começou a ficar um negócio assim, né, tipo, ah, é meu, mas eu tenho que administrar conforme eles querem. Aí ele voltou a ser urban, né? No mesmo lugar, né? No mesmo lugar, por isso que a gente ficou um tempinho fora de Blumenau, assim, aí começou, ah, cadê o Best Burger? Sumiu do iFood, sumiu do aplicativo, não sei o quê, cadê o Best Burger, cadê o Best Burger? Porque ele voltou a ser urban. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha o Martin, que era um restaurante que tava decolando. E aí, assim, e aí eu volto na mesma história do Jefferson, porque a gente já vinha conversando com o Eduardo, e falou assim, pô, você tá com o Martin bombando ali, estava super acontecendo não sei o que lá, total, vende pra gente ali. Porque a gente quer tocar hamburgueria, não sei o quê, né, quer voltar pra cidade de Blumenau. Sim. E aí foi, 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 a gente conversou, aí agora, recentemente, a gente acabou finalmente fechando, e olha como é louco, né, desde, porque pra ele ali, como ele também não tava se dedicando 100% ao Urban, porque ele tava focado no Martin, o negócio não tava mais decolando como tinha sido um dia o Best Burger. Então é o que eu falo desse negócio, né, tipo, aí ele pegou, ah, não é o que vendeu pra gente, né, assumimos ali, fizemos uma baita reforma, tudo, não sei o quê, reabrimos. Hoje a gente já voltou, né, a um nível de vendas que a gente tinha no Best Burger, nos bons tempos aqui de Blumenau, e ele teve o melhor, melhor mês do Martin. Sim, extremamente focado. Extremamente focado. Por tão focado que eu virei, cara, o Eduardo é uma pessoa assim que, cara, olha, é um dos caras mais corretos, gente boa, dedicado, humilde, simples, então assim, você que tá vendo aqui esse podcast, olha, Martin 838, que além de tudo tá fazendo uma carne absurda aqui em Blumenau, e vai ficar mais absurda por quê? Isso eu vou contar em primeira mão pra você aqui. Opa, vamos ver. Eu tava conversando com o Eduardo, né, e assim, você tem uma parrilha, né, então, tipo, você fala assim, Eduardo, conhece Buenos Aires? Falou, não, não fui pra Buenos Aires ainda. Então bota na tua agenda aí. Final de setembro, fiz reserva no Dom Julio, que hoje é, já foi eleito o melhor restaurante da América Latina, que é de carne, né, ali em Palermo, reserva, bom, resumindo, eu e Eduardo estaremos indo para Buenos Aires no final de setembro, no Dom Julio, oito parrilhas. Nossa, pensa. Vai ser uma bela blitz, acho que são quatro dias e um almoço, alguma coisa assim, vão ser oito parrilhas, tá, que a gente vai visitar, desde o Bodegon, aquela parrilha mais, mais... Raiz. Raiz tradicional, até o Dom Julio, até uma outra lá, a Carniceria, que é uma nova também, que aí tem uma pegada de defumados, tem uma outra que tá servindo o menu degustação, tem outra que é tradicional por causa das mojerras, tem outra que é não sei o que lá, tal, 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 e você vai trazer pra Blumenau o... Supra sumo. Supra sumo do que tá sendo feito em Buenos Aires. Animal. Porque ele é desses, né, o Eduardo curte estudar, ele gosta de aprender. Gosta de inovar. Gosta de inovar, então é assim, cara, pra Blumenau, ter, né, uma parrilha aqui que, assim, tipo, referência. Porque, cara, você tem que buscar as suas referências. Eu fui buscar... Que massa essa parceria, cara, que tu puxa ele e tal. Não, por isso que eu tô falando. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, ah, porque eram sócios, aí não são mais. Ah, e aí brigaram, né? Não, eu vou postar, eu vou, né, tem que entrar no meu Instagram lá, que até mudou um pouco. Eu quero perguntar, eu fiquei sabendo, eu vi isso aí, eu quero depois saber. Tem vídeo lá que eu gravei com o Eduardo, do Antio ali, a gente fazendo junto com o Timitinho, um pimentão recheado. Então, assim, cara, eu acho que assim, e o que que é? É, novamente igual lá a história que aconteceu lá no nosso vídeo. Cara, um vai pra cá, um vai pra cá, você desata os nós do que não tá te levando pra frente, e os dois voam, entendeu? Verdade, cara, meu, total, cara. E interessante, né, Joias? Porque, inclusive, hoje à noite a gente vai lá no Marte 838. Vamos lá. Hoje à noite não. Por que que não? Porque hoje à noite é... Aqueles assim, cortas. É hoje à noite mesmo? É hoje, né? É pra ser. Sim, mas esse programa vai passar hoje? O programa vai passar... Ah, é por causa da gravação. Eu vou, inclusive, deixar isso aí, tá? Mas é que a galera já tá acostumada que é gravado e é passado depois. Então... Olha, inclusive nós fomos ontem lá no Marte 838. É por isso que eu falei que já tá o vídeo no meu, porque eu já pensei que eu vou postar amanhã, entendeu? Esse cara é da TV. Porque se a pessoa entrar hoje, já não tá isso. Não, a gente já... A gente tem que... SBT, quantos anos, né, cara? Pelo amor de Deus. Desculpa. É verdade? São 14 anos de televisão. 14 anos de televisão e ano que vem 10 de SBT. Porra, que animal, velho. Que bom. Então, estamos aprendendo, né? Com o Bertolasio, cara. E ainda falando do Eduardo, cara, porque assim, a gente tem essa parceria e a gente teve a grata satisfação também de conhecer ele, né? E ele é um cara... Cara, assina embaixo tudo que o Bertolasio falou sobre ele. E... E aí ele tinha, então, né? Tava com o Best. Daí eu acho que a gente fez alguma coisa. Daí depois ele mudou pro Urban. Daí a gente fez também sobre o Urban. E aí, nos nossos comentários, tinha lá o pessoal, né? Ô, espero que realmente agora a... Como é que é? Alguma coisa dure ali naquele ponto. Mas aí o cara não tava sabendo disso que tu explicou agora, entendeu? Porque era a mesma transformação, idas e vindas, mas não porque o negócio não dava certo. Sim, sim. E sim por uma questão de foco. Não, não tem nada a ver com o ponto, né? Ah, o ponto, nada dá certo ali. Não, o Best Burger dava super certo. O Urban, eu não vou dizer que não dava certo, mas é porque assim, o foco do Eduardo era o Martin. Isso, exatamente. Entendeu? Então podia render muito? Podia. Tanto que a gente, assim que assumiu em um mês, já voltou pro patamar de movimento que a gente tinha lá no mercado do Best. Então, tipo assim, foi só uma questão de convencer. Aí a questão do ponto foi só convencer o Eduardo, tipo assim, cara, se joga na parrilha que o negócio tá explodindo. Corta esse cordão umbilical do Urban. E vai. E aí a gente vai ser feliz com o Best, você vai ser feliz com o seu o quê, você vai comer hambúrguer lá, eu vou comer parrilha lá, a gente vai gravar tudo, tá tudo certo. Que massa, cara. E muito legal saber isso, que já pegou esse movimento de melhor movimento. Sim, claro que vocês ajudaram, né? Ah, ok, isso, né? O Jaime ajudou, o Jaime. O Jaime, o Jaime, cara incrível também, né? Já veio aqui também, o episódio 100 foi o Jaime do blog. E é difícil porque ele é muito tímido, né? Então ele não gosta de aparecer nas câmeras e tal, e foi um papo muito legal também. Não, ele é... Não, nota 10. Dota 10. E também outro, humilde, simples. Todo mundo sempre falava pra mim, não, porque o Jaime, o Jaime é referência, o blog deles, né? Em Gloom and Now, tal, 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 tal. Quando eu fiz o convite, ele topou, apareceu lá e falou, ah, eu tenho a missa. Depois da missa. Depois da missa. Isso. Né? Mas ele apareceu lá, assim. Aham. Cara, fiquei bem feliz, assim, com a honra da visita dele. E cara, quando a gente foi lá gravar no Best, assim, que foi muito legal ali, né? Tu entregando também, aí depois tu roubou a minha batatinha e tal, chamou a atenção, ficou muito legal ali também. Mas, assim, te ouvindo um pouco, assim, tu tava conversando com o Merini também, o Marcos... Tu tava, né? Quando a gente chegou, lembra? O Merini do Rosa Mexicano e tal. Do Mortadela também. Do Mortadela, isso, isso, isso. E, enfim, assim, pô, é legal essa questão da relação que tu tem, a gente vê, né? Pô, o Jaime, o Marco Merini e tal. E aí depois tu até falando, assim, da... Ah, daí tu vai falando dos bairros e é muito legal saber que tu conhece, sabe? Não, sim, imagina, conheço muito, conheço tudo. É muito massa, cara. Não, eu ando sem Waze aqui. Que da hora. Menos pra vir pra cá, porque aqui já é mais complicado, aqui é mais interior. Não, aqui já não sabe o Fidelis, falei, onde é isso, meu Deus do céu? Não, porque a gente fala assim, ah, vai gravar em Blumenau? A gente acha que em 10 minutos vai chegar, né? É. Saí ali do Vila do Vale, tranquilão, meti lá no Waze, 20 minutos, falei, pô, meu... Tava querendo me levar para... O cara mora na periferia de Blumenau. Nem sei onde tamo, mais ou menos. Não, é, depois tu... E aí pior que não pega a área, tu não vai conseguir voltar. Não, tô brincando. A gente dá um jeito. Vou no teu Wi-Fi aqui pra dar o Waze aqui. Cara, mas muito massa. E o que mais que eu queria te perguntar, cara? Ah, daí já que tu falou do Instagram, o que que aconteceu, velho? Eu vi lá, tu tá em uma publicação só. Tô maluco? Tem uma publicação. Hackearam? Não, não. Não, e a gente para, pensa, fala assim, cara, eram 7 mil posts, mais ou menos, né? Pô, esse cara passou a noite, tem várias noites ali. Só arquivando tudo, né? Mas é porque, assim, eu já postei muito... E eu, engraçado, durante esse processo de arquivar os posts, desde 2011, né? Eu fui vendo como eu sempre postei muito gastronomia no começo. E como o meu Instagram cresceu sempre muito com gastronomia. E um determinado momento, acho que logo pós pandemia, assim... Que na pandemia eu também postei muita gastronomia, que eu parei de postar gastronomia e comecei a postar muito aleatório, assim, sabe? Coisas da tua vida mais particular, assim. É, e assim... É, não, assim, tipo, ah, eu saltando de paraquedas, eu saltando de asa delta, eu saltando de bang jump. E eu fico parando pra pensar, falar assim, bah, se o cara quiser ver um cara pulando de asa delta, ele não vai ver o Bertolazzi pulando de asa delta lá, ele vai entrar naqueles perfis maluco, o cara se joga do topo do penhasco e você acha que ele vai se esborrachar e aí ele sai voando. É, o cara vai seguir e vai curtir esses caras. Mas você sabe que tu é uma estrela da TV, as pessoas querem saber essa questão. É, mas assim, mas eu acho que assim, quando eu... Eu fiz uma enquete, né? Uma, duas semanas atrás eu fiz uma enquete se as pessoas gostariam de ver receitas, não sei o que. E foi tipo assim, 99, que sim, e 1% que obviamente eu bloqueei. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Como dizia o meu pai, dizia, né? Eu não tenho mais inimigo, matei todos. Bloqueei todos. É isso? Eu não tenho hater, bloqueei todos. Não, não, mas assim, então assim, eu percebi que tem essa coisa da expectativa das pessoas de voltarem a ver receita. E eu tô numa fase, que eu tô morando lá no sul, em Caxias e tal, é, cara, que assim, tem cenários, assim, eu saio 10 minutos, eu tô no topo de um cânion, numa cachoeira, não sei o que, que possibilita gravar muito conteúdo legal. Sim. Então eu virei e falei assim, cara, eu vou não sei o que e tal. Só que assim, eu sou um cara que tem, eu tenho toque assim, sabe? Por exemplo assim, raramente você vai ver uma bolinha de aviso de que tem uma mensagem no meu celular, porque onde tem eu clico e vou descobrir o que é. Não, não, ah, nego, cara, eu vejo um celular ali com cento e poucos WhatsApp não lido. Cara, o meu não tem nenhum não lido. Eu também não. Assim, o e-mail, não tem nenhuma mensagem. Cara, eu entro só pra, nem leio, mas eu só pra clico, 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 zerei. Pra tirar, né? Zerei. Não, eu tenho. Então eu tenho muito essa coisa assim de ter organizado. Então pra mim, se eu vou gravar, e assim, eu resolvi colocar o quê? Tô colocando no Instagram, no TikTok, que eu zerei também, no Facebook, porque no Facebook a gente às vezes acha que tá morto, mas no Facebook eu tenho 1 milhão e 600 mil seguidores. Ah, é muita galera lá. Tipo assim, cara, tem mais do que... Tem post meu do Facebook de cozinha no ano passado, não sei o que e tal, com 2, 3 milhões de views, assim, de, né? Então assim, e também no YouTube Shorts, que também tem um formato e tal. Então eu tô postando nas 4, mudei minha bio, tenho link pras 4 plataformas. Já tem Threads também, tu já fez o teu Threads. É, não, Threads eu uso pra divulgar o Insta, né? Porque na verdade o Threads tá muito amarrado com o Insta, então deu ali as coisas, então eu boto... Então é assim, o conteúdo agora eu quero direcionar, então eu precisei apagar, porque é justamente isso, pra mim é muito importante o... A harmonização do feed. Exatamente, o layout das coisas, como vai ser pensado e tal. Então, sabe, tem um negócio ali, depois tem uma foto, eu, sei lá, com cachorro. Tudo bem, vai ter, sei lá, em algum momento. Mas até tu fez recentemente aquele vídeo que ficou muito massa, vocês comendo pizza lá também num lugar super lindo. Recentemente, com o Chop e tal, né? Que é o teu cachorro. Ah não, então foi o que eu postei agora. Ah, esse então é o primeiro. Esse é a estreia. Ah, então maravilha. Dia 10, dia da pizza. Não, é por isso que eu tô falando. Aí, a namorada, né? Ah, você apagou todas as nossas fotos, né? Meu Deus, foi uma DR, né? Mas assim, tipo, não, você vai estar nos conteúdos. Já tá no primeiro, já tá junto, brindando ali no primeiro. Mas assim, a ideia também... Até pra equilibrar um pouco a questão da beleza, né, gente? É, precisa colocar. Porque, meu, quando eu coloco ela nos posts, é impressionante, cara. Viraliza muito mais, é. Ela sabe disso. Isso que é o pior, né? Ela fala, ah, eu posto assim. Fica exibida, fica se achando. Não, tem post do Best Burger. Tem um post nosso com quase 20 milhões de views. Que é de... Aí ela desesperada, você apagou? Não, eu falei, não, só tá arquivado. Tá com um apego, né? Mas obviamente que vai ter a gente fazendo receitas também, porque o pessoal quer ver isso. Assim, tem o cachorro, o cachorro aparece, mas ele aparece no contexto da receita, entendeu? Pode aparecer minha vida, mas assim, ah, eu quero mostrar um lugar que eu fui incrível. Eu tô pensando, claro, por exemplo, a gente vai fazer com o Eduardo, que eu falei pra você, essa blitz das parrilhas. Pai, eu vou perder um conteúdo desse? Cara, de repente vai ter... Tem as receitas, de repente vai ter outra sessão que é tipo, top 5 parrilhas em Buenos Aires. Que eu vou... Porque o personagem principal é a gastronomia culinária. A área que o pano de fundo pode ser a tua vida. Exatamente. Eu posso até pensar nas trends mais virais, essas que são divertidas, não sei o que lá, tal, tal. Sim, mas de repente, desde que envolva a culinária. Que nem tem, por exemplo, o... Tem um chefe que tá explodindo lá, chama Chef Pierre. Não sei se você já viu os dele. É um chefe italiano que tá em Dubai, ou no Qatar, em um desse país. E ele posta meio o dia-a-dia da cozinha e aquelas coisas que o chefe de cozinha entende, assim. Tipo, já cozinhou espinafre? Espinafre? Na panela? Já botou espinafre na panela? Não, sempre salada. Tá, não, porque assim... Mas você põe na panela e... Não, só lavo e como assim... Não, não, tá, espinafre. Vamos pôr, espinafre. Espinafre você lava, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí você enfia numa frigideira, assim, cara. Você enfia, assim, uma montanha desse tamanho de espinafre. Cara, quando tu abre a tampa, assim... Ah, sim. Vamos pegar o couve, então. É, exato. Bota um monte e puff. Então, assim, aí tem uma trend que ele fez, não sei o que, tal, que eu até tô pensando, não sei o que, que é o quê? Tipo, vai cozinhar espinafre. Tu bota isso daqui, tampa. Aí quando tu abre, tipo, tem quatro folhinhas, assim, tá ligado? É, muito bom, é bom, é bom. Então, assim, são essas coisas da cozinha. Então, isso eu tô pensando, sim. Porque é aquele tal do respiro, né? Porque se tu coloca só conteúdo, é aquele negócio que a gente falou, né? Às vezes a pessoa não quer só o conteúdo, ela quer também um respiro, ela quer entender também um pouquinho da vida da pessoa por trás, né? Então, é... Só que esse equilíbrio é difícil, porque às vezes a gente fica numa semana ou num mês que tem muita coisa da vida pessoal e a gente esquece do conteúdo, né? Sim. Esse equilíbrio é difícil. É, mas a ideia é realmente estar... Eu tô mexendo na cozinha, colocando uma mesa legal pra realmente focar em receita. A galera também quer te ver trabalhando, né, Bertolaz? Isso é importante. É, não. E aí tem toda a questão, tipo, dos pratos. Os pratos daí já entram ali também no orgânico, né? Tá, e deixa eu te falar... Cara, que massa que foi... Ah, antes de falar sobre isso, eu queria saber o seguinte. É, cara, a filmagem fica muito bom. É uma pessoa, a parte que grava, por exemplo, esse aí da pizza ali que tá no teu feed ali. Tá. É vocês? Eu e meu namorado. Fala sério. Sim. Eu edito. Ah, não, não. Não, para. Eu edito no InShot. Meu, cara. Não, tudo no celular, porque assim, o que eu fico pensando? Eu até falei... É porque hoje o iPhone, você pega os iPhones, não sei o que e tal, você pega cinema ali, bota, e é bizarro, assim, a qualidade do negócio. Então, é... Claro que a gente tem algumas referências, inspirações. Tem o Lohan Degenet, que é um canadense, cara, que é maravilhoso, divertidíssimo. Né, então acho que ele hoje... Tem muita gente seguindo essa pegada dos vídeos deles, assim, que é divertido, tem uma música. É, eu gosto do vídeo, assim, quando ele é mais esses cortes, assim, não é tão falado, assim, sabe? Aí depois tu escreve a receita ali na... Na legenda. Na legenda e tal, mas não fica falando muito. Mas o... É iPhone, porque eu até comentei, falei, ah, eu tô vendo essa Sony, não sei o que lá, tal, pra comprar, tal, 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 e aí o pessoal falou, velho... E é prático. Exato. Porque tu grava ali com o iPhone, tu já edita no iPhone, tu já posta no iPhone. Ah, não, descarrega, baixa no PC, pega os arquivos ali, daí vai achando... Não, não, não... Mas o mais maluco, cara... Bom, a gente tá gravando aqui com três iPhones, né? Três iPhones, exato. Sim, realmente, cara, ele... São vários em um aí, que nem a TechPix, né? Era 14 em um, né? Isso. Só que, óbvio, bem melhorado. Mas, assim, o que me chama a atenção é que tu faz. Pô, tu tem um monte de coisa pra fazer, tu tem um monte de empresa, tu tem um monte de coisa, e tu que faz, cara? Tu que edita? Não, mas eu me divirto, é. Cara, que legal. Não, eu edito, assim, tipo, que nem eu brinquei, né? Tem um... Ontem eu gravei... Ontem, antes de ontem... Ah, é isso, já tô perdido aqui, ah, não sei bem certinho. Mas eu gravei um Reels... Recentemente. Eu gravei recentemente. Gravei um Reels com o Bernardo. Ah, do meu marido Marcineiro. Que é o meu marido Marcineiro. Divertidíssimo, né? E aí, assim, ontem eu tava no hotel ali e tal, não sei o quê, duas, uma da manhã, não sei o que lá, tal, tal, eu falei, ah, cara, vou editar. Eu editei esse, editei o vídeo já com o Eduardo, do Antio, que a gente vai fazer da receita, do Timiturri e tal, no Martin. Cara, é... Claro que, assim, eu já vi a social media do Best Burger fazendo um vídeo, e ela pegando os vídeos e editando ali. Claro que ela, tipo assim, meu Deus do céu. Sim, mas... A menina é... Mas tudo bem, porque eu me divirto fazendo e eu sou muito, muito chato. Que nem o negócio do coisa, mas eu sou muito detalhista. Então, se, tipo assim, não bateu... Cara, a hora que bate o bumbo, tem que mudar a foto. Às vezes, cara, o pessoal não é tão ligado e eu sou muito chato, cara. Se o negócio não tá... Sincronizado, né? Sincronizadinho. Eu também. Então, eu gosto quando eu edito que já sai... E aí é meio que então um hobby, né? Tu não vê isso como peso. Porque, por exemplo, pra gente, né, Joyce, acaba sendo um pouquinho de peso porque é o nosso trabalho, né? Não, mas é assim, vamos lá, vamos lá. Eu postei um vídeo, editei outro, tenho mais um editado que ainda vai pro mês que vem e vou ter que gravar vários. Então, assim, isso vai virar um trabalho. Foi hobby, assim, ah, eu tô editando hobby, mas na quantidade que eu vou querer postar, sei lá, pelo menos umas três receitas por semana, eu... A minha namorada que fala, precisa de planejamento porque você vai precisar planejar compras, vai precisar planejar produção, quem vai filmar, como vai filmar, não sei o quê. Então, tem todo um... Aí vai começar a virar trabalho, né? Que a maioria das pessoas, às vezes, quando resolvem abrir um restaurante, fazem, né? Tipo assim, ah, eu cozinho super bem em casa, aí chega um amigo e fala assim, passe, a gente vai montar um restaurante, aí o cara vai lá e monta um restaurante. Mas aí ele, tipo assim, não, porque o restaurante, ele exige uma regularidade, você vai cozinhar todos os dias. Uma coisa assim, você vai no mercado, daí você compra isso, olha, tal, faz um jantar especial, legal? Outra coisa é transformar aquilo numa rotina todo dia, entendeu? Então... E aí tem uma série de problemas que acontecem que tu não tá preparado quando tu tá cozinhando pra amigos, né? Sim, então hoje, exato, um monte, né? Sim. Então hoje, eu, obviamente, que vou editar por prazer. Pode ser que daqui seis meses a gente conversar, você fala assim, meu Deus do céu, agora eu contratei um menino pra editar os vídeos, porque não aguento mais editar vídeos, entendeu? Sim, faz parte. Mas ainda então falando, né, sobre essa, recentemente, essa parceria, essa collab aí com o Bernardo, lá do meu marido Marceneiro, uma outra coisa que tu fez que foi sensacional, acompanho, foi no, acho que em Rio Grande do Sul, Caxias, não sei, onde tu mora, que tu abriu lá uma pizzaria. Não, em Lages. Em Lages. Foi. Tá, que é a Oro? Ora Pizza. Ora Pizza. Isso. Cara, e lá... E o que tu fez? Fala aí, conta pra gente. no primeiro dia, a gente abriu terça, daí na quarta-feira eu cheguei em Lages, e aí comecei a postar que é o que ia fazer o delivery das pizzas. Então foi engraçado, porque assim, seis e meia, a hora que abriu, já saiu o primeiro pedido lá. E o mais divertido, tipo assim, aí eu, seis e meia, vou lá entregar isso daqui. Cheguei, era um prédio de quatro andares sem elevador e o cara morava no 41. Meu Deus do céu, né? Tipo, é o primeiro dia. Nossa, e assim, mas foi divertido, porque daí eu fiz várias entregas. Não, e o mais legal, o mais legal, eu chegava pra entregar pizza pras pessoas, elas assim, Berto, lá, você senta aí, aceita um vinho. Que legal, a gente convidando pra jantar. Na primeira eu falei, não, porque tem uma entrega agora, não sei o que. Daí eu fui na segunda, não sei o que, cara, a mesa tava inteira posta. O marido, os filhos, não sei o que lá, tal, tal, o vinho, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos tomar um pouquinho. A pizza, eu comi minha pizza, eles pediram a pizza, eu comi minha pizza. Aí depois teve uma outra que a gente chegou, aí fui eu e o Matheus, meu sócio, chegamos lá, cara, tudo posta mesmo também, aí o cara já com Angélica, Zapata ali, não sei o que, vai um vinhozinho, não sei o que, eu falei, tá, vai, vamos mais um vinhozinho. Então as entregas assim, acabaram... Até que criou conteúdo, o dia que eu recebi a pizza pela virtualagem. Exatamente, se ele vai trazer mesmo, eu já vou ficar pronta. E teve um que falou, não importa o horário, eu quero que seja o virtualagem. Não, o último, o último, isso aconteceu quando eu já, eu já fiz isso no Best Burger em Timbó. E foi a mesma coisa, foi uma segunda-feira em Timbó, a gente ia acabar de abrir no final de semana o Best Burger, e a gente fez 40 entregas numa segunda-feira em Timbó. Então, sendo que 10 fui eu que fiz. E a pessoa escrevia ali assim, não importa a hora, não importa, não sei o que, não importa se vai atrasar duas horas, é o Bertolazzi. E aí, só que obviamente eu saía pra entregar e aí chegavam pedidos e aí tinha que liberar, né? Não dava pro Bertolazzi porque eu ainda vou de carro, né? Então não é tão prático. E aí o... Enquanto eu tava fora, chegou um pedido de 12 combos. 12 combos. E o Motoboy saiu pra entregar. Quando ele chegou lá, a decepção do pessoal. Só que aí eu voltei pra loja e o pessoal falou assim, ah, Bertolazzi, acabou de sair 12 combos. Eu virei e falei assim, caramba, meu, 12 combos. Esse cara, porra, tava empolgadaço, né? Não sei o que e tal. Aí eu virei e falei assim, e o Motoboy que levou, né? Os caras ficaram até meio decepcionados. Eu falei assim, tá, qual que é o endereço aí? Aí os caras me deram o endereço os caras lá comendo os combos, não sei o que. Roberto Lásio, Roberto Lásio. Nossa, agora lá em Lages, teve uma... É que eu não filmei tudo, cara. Mas teve uma casa que eu toquei o interfone ali assim. Aí a pessoa, oi, quem é? Chegou a pizza. Você só escutava a loucura dentro da casa. Falei, ah, pena que eu não gravei essa reação. Mas o pessoal fica bem animado. Cara, é muito legal isso. E a pizza, olha, o pessoal de Lages que estiver assistindo é uma pizza... Não é porque é tua, é porque é boa mesmo. Não, porque demorou quase dois anos pra gente sair com essa pizza. Porque enquanto não ficou exatamente do jeito... Porque o brasileiro, ele tem um negócio, ele gosta da pizza mais recheada. Aquele negócio de pizza napolitana muito cheio de borda e tal. Só que a borda, quando ela é bem feita e ela é bem fermentada, fica, meu, fica um negócio que você come... Sem precisar. Ah, sem nada. Tu passa no azedo, é delicioso, é tipo um pão maravilhoso. Então a gente buscou o equilíbrio, né, entre essa coisa da borda, da pizza napolitana, mais tostada, mais fermentada, cheia, tu sabe, como usar o vélo grandão. Com uma pizza bem recheada, maior. Então chegou na hora a pizza. E tá dispensando em trazer a hora pra cá? Sem dúvida, né? Que legal, cara. Que massa. E talvez, então, tenha, né, daqui a pouco aí algum delivery com bertolasa. Não, não, a gente tem até a ponto aqui em Blumenau já. Ah, é? É, porque a gente tem, você deve ter reparado quando você vai no Best Burger, tem o... Do lado ali tem a tua foto ali que é nosso aquele imóvel também, porque a loja é pequena, né, então ali tá meio o nosso estoque. Entendi. Ali dá pra tranquilamente montar um delivery de pizza. Que massa, cara. Pô, gostei, gostei. Timbó também dá pra montar um delivery de pizza. Que legal. Ali no Platts mesmo. Sim, pô. O lugar é fantástico. Estamos só esperando dar uma azeitada na operação ali de lajes. Que é a referência pra replicar pra cá. E aí, vamos lá. Onde tem um Best Burger pode ter uma pizza e vice-versa. Podemos botar Best Burger em lajes também logo logo. O Best Burger a gente agora tem um plano mais agressivo de expansão. Porque a gente tem hoje seis lojas próprias. Porque a gente se preocupou em o quê? Acho que antes de oferecer qualquer franquia pro mercado, porque muitas vezes as pessoas abrem tipo uma loja. Recentemente mandaram pra mim um inbox. Ah, Bertolazzi, eu montei, eu tenho o ponto ideal pra gente ser sócio aqui em Balneário Camboriú porque eu tinha uma pizzaria. Dá pra montar uma pizzaria, uma hamburgueria, não sei o que lá. Eu falei, tá, mas o que era? Ah, eu montei uma franquia com uma marca X ali. Eu fui entrar na marca X. Tipo assim, às vezes a pessoa tem uma loja, faz um sucesso ali e já sai franqueando. Não tem um modelo testado. Não tem. Cara, Best Burger a gente tá há dois anos e meio entendendo o tamanho da loja, o formato. Então a gente vê, por exemplo, a loja de Blumenau que é uma loja pequena até, né? Só que com um faturamento que ela tem assim de loja grande. A loja de Joinville que é linda e depois tem a de Itajaí também que fica ali no posto universitário. Em Brusque a gente tá no posto Havan ali do lado do centro administrativo deles. Florianópolis a gente iniciou só com delivery mas a gente já tem essa ideia de montar uma loja lá. Então a gente já testou muita coisa. em seis unidades. Então não é uma coisa tipo assim de aventuras. A gente já sabe o modelo a gente sabe qual é a rentabilidade como que você tem que se posicionar aqui e ali as parcerias já temos o fornecedor desenvolvido tudo. Então acho que quando você vai desenvolver uma franquia você tem que ter essa responsabilidade de passar pra frente um modelo aprovado um modelo viável entendeu? Ah, montei uma loja e não sei onde que daí ela vai dar certo. Então a mesma coisa da pizza, por exemplo podemos pensar em franquia lá pra frente e ainda é cedo porque a gente ainda só tem uma unidade já deu certo aqui vamos montar em Blumenau e o Best Burger já tá nessa fase mais madura da gente realmente já ter testado e a gente saber que agora o número de colaboradores que a gente tem por loja que é um número reduzido eu tenho amigos meus que falam mas hamburgueria é um péssimo negócio eu falo assim mas quantos colaboradores você tem? Ah, eu tenho 16 sabe assim ah, porque eu não sei o que então assim a gente realmente chegou numa fórmula muito legal otimizar os recursos tudo assim então a partir daí a gente vê e fala assim bom, isso aqui tá muito interessante tem uma margem muito interessante então a partir daqui a gente pode pensar porque se a gente pensar numa cidade que nem Timbó que é uma loja que é operada por três pessoas cara, quantas Timbó não existem no estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná, São Paulo cidades com porte de Timbó do que com porte de Florianópolis Exatamente então você pega ali uma cidade de Timbó pensa numa família que é o pai a mãe e o filho ah, vamos montar esse negócio aqui o cara larga de repente o negócio dele ali de, sei lá gerente não sei o que lá ganha não sei quanto e pra ganhar de repente três vezes mais tendo o próprio negócio dele onde vai trabalhar ele a família dele quer dizer, os custos vão ser reduzidos o aluguel é mais baixo o Bertolazzi vai estar na cidade dele pra divulgar o negócio ali então assim a gente acredita muito nesse modelo esse ano? sim, já estamos começando que legal primeira coisa que a gente tá fazendo é já arrumando um parceiro pra desenvolver o nosso molho que a gente tem um molho molho especial ali que pra mim é fantástico é o gostinho de best ali e a gente tem um parceiro bem grande que tá desenvolvendo o nosso molho porque é isso né pra facilitar tem que entregar quanto mais mastigado a gente entregar tudo pro franqueado ah, o cara vai ter que montar o molho não sei o que aí não sai não, tem que ser padrão tem que ser bom comer o best de Blumenau tem que comer o best lá do Iapoque a gente tá a gente tá trabalhando nisso agora a gente já tá trabalhando pra que as lojas como se as nossas lojas fossem franquias o jeito mais fácil da gente operar nossas próprias lojas pra depois entregar pro franqueado já uma loja que a gente já testou o modelo entendeu? pode crer e não aventureiro porque hoje tem muita franquia por aí ah, vende sai e vende depois não entrega então assim vamos fazer o negócio bem pé no chão eu ia te perguntar exatamente isso tu deve receber muita proposta de ser sócio de negócio de coisa top aquelas ofertas imperdíveis tu recebe direto sim, que nem essa em Balneário como se eu pudesse salvar o negócio tipo assim eu tenho tudo tenho vontade se você vier aqui ficar só o projeto que eu tô é tipo assim eu faço tudo isso com o Best Burger mas você se torna franqueado né então tipo assim eu vejo muita gente investindo em franquias assim que não né não tem um modelo testado não tem um por que que por que que eu vou por que que ó se franquia você tá investindo justamente porque você vai pegar uma marca conhecida pra não ter o trabalho de ter que explicar quem é essa marca por que que você vai pegar uma franquia desconhecida porque a maioria das o que a gente mais vê é marcas não notórias sendo franqueadas e tipo assim então por que que eu vou botar dinheiro pagar pra esse cara não sei o que lá tal 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 pra montar uma franquia que é melhor eu criar uma marca então se é uma marca tão desconhecida quanto uma que eu vou criar porque tudo tem ônus e bônus né a franquia também tem os seus ônus que é a questão ali da padronização que tu não pode né sim mas isso também facilita né é o ônus e o bônus tem essa questão também da vantagem né de não ter que reinventar a roda não ter que né pensar já tem um método ali tanto que o que eu vejo é gente que monta franquia justamente com isso né pega franquias não tão testadas marcas não tão notórias assim monta franquia e um tempo depois o que que faz rompe com a franquia cria uma marca própria que talvez é o que devia ter feito desde o começo ou não ou devia ter buscado algo mais estruturada então por isso que a gente assim cada passo nosso por isso que eu falei o negócio da pizza a gente demorou quase dois anos pra botar a pizza pra rodar porque não tá o forno troca a massa troca a farinha não sei o que vai 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 chegamos beleza vamos abrir a nossa vamos testando ah tá quanto tá sobrando ah isso aqui já podemos pensar o modelo tá fácil com quantas pessoas ele vai operar isso daqui ah pizzaria delivery vai duas pessoas só pá legal temos um modelo legal pra franquia mas assim hoje a gente vê as pessoas entrando em franquias totalmente aleatórias exatamente as cegas mesmo né as cegas o Bertolazzi e cara tu tem muitos sócios né tenho sócios por assim tipo né no 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 Zena tem o meu sócio desde o começo lá no Best Burger tem o meu sócio sim mas é são então de poucos e de longa data são poucos eu sempre pergunto isso assim pra quem é empreendedor né cara porque a gente já teve experiências com sociedade assim que não foram felizes assim né a gente já teve algumas assim e eu fico muito impressionado assim com aquelas pessoas que conseguem realmente encontrar sócios de qualidade né cara olha eu nesse aspecto vou te falar que bom realmente assim de não ter aquele sócio que você vê histórias ah o sócio me roubou fez isso ou chatão mesmo chato muito que legal tem aquela frase quem tem sócio tem patrão porque o cara fica o tempo todo te cobrando não faz o dele e ainda quer cobrar mas assim claro que assim sempre sempre as vezes tem assim ah vamos por aqui vamos ali aí você pondere etc e tal só que assim eu tenho que dizer pra você que eu sou muito muito sortudo assim acho que a gente atrai a gente atrai o que a gente e quando é o momento também perfeito eu falei no comecinho tu tem essa cara de bravo essa sobrancelha gigante gigante eu não tenho o teu cabelo esqueci que ia parar a sobrancelha mas é típico do italiano também tu não é bravo tu é tranquilo mesmo tu não é estressado uma das coisas do Hell's Kitchen porque eu fazia homens gourmet homens gourmet é um programa onde a gente tava sempre de boa de vez em quando até tomando cerveja a gente só não pôde beber nada na terceira temporada mas na quarta meu Deus na quarta temporada os caras liberaram bebida alcoólica no set ali durante a gravação mas o então é quando a questão de quando eu fui fazer o Hell's Kitchen era justamente isso mas botar o Bertolazzi mas ele não é muito bonzinho e assim e o que eu falo pras pessoas assim cara sim o Bertolazzi é gente boa porque ele tá na mesa do boteco tomando cerveja não sei o que lá total na hora do trabalho obviamente que você tem uma exigência diferente não tem a brincadeira então tem uma seriedade claro que na televisão no caso do Hell's Kitchen o o a mais ali é bem vindo porque faz parte do formato do programa entendeu mas é mas normalmente a pessoa se assusta né porque fala assim nossa mas o Bertolazzi ele é muito bravo da televisão nossa quando eu fazia o Hell's Kitchen eu chegava nos restaurantes as pessoas olhavam pra baixo meu Deus na cozinha o pessoal vinha assim olhava assim falava ai meu Deus ele tá aqui mas ainda hoje o pessoal ainda fica meio nervoso que louco né cara mas aí acaba sendo um personagem assim digamos né mais assim a questão da execução ali né porque o trabalho como tu falou o formato exige isso né no Hell's Kitchen sim e assim é exigente claro que existe uma diferença em termos de cultura da americana pra brasileira que aqui a gente não pode ultrapassar porque por exemplo no Hell's Kitchen americano você vê o insulto do Gordon diretamente pra pessoa então ele fala assim você é um bosta isso pode falar então pode você vai botar pi não o Gordon fala você é um merda você é um idiota você é não sei o que lá isso no Brasil não funciona você não pode fazer isso no Brasil lá lá é comum e eu vou até te explicar mais ou menos da onde eu acho que vem isso aqui não aqui era sempre com relação ao prato ao trabalho tipo assim esse prato é uma bosta não você entendeu não tinha essa coisa pessoal é porque nos Estados Unidos eles são muito acostumados com propagandas muito agressivas você vê McDonald's e Burger King meu se detonam o tempo todo exatamente Toyota e Honda não sei o que tal de carro os caras pegam um Honda despejam de um guindaste despavar no chão Pepsi e Coca-Cola Pepsi e Coca-Cola assim então sempre foi marketing de guerrilha sempre foi muito agressivo o marketing aqui no Brasil é não funciona isso teve uma época que eu lembro que Monbiju que é uma marca ali da Bombril na época ainda era com o Carlinhos Moreno tentou fazer uma propaganda mais comparativa e a Comfort reclamou e aí eles até fizeram uma brincadeira que daí eles botaram o Monbiju e botaram o Comfort do lado com uma capinha e falou assim você reclamou não vai aparecer também sabe assim só que aí você sabia que era o Comfort pela embalagem só que por que que eu acho que isso acaba não funcionando porque na verdade esse tipo de propaganda aqui no Brasil acaba virando meio um tiro no pé por quê? porque no Brasil a gente tem essa tendência de defender né o por exemplo vamos lá vamos lá Brasil tá jogando Copa do Mundo tá saiu da Copa do Mundo já torce automaticamente para o outro time tá aí eu vou te perguntar mais menos para quem te tirou não não é isso mas tu vai torcer vamos lá Brasil saiu da Copa do Mundo tá aí tu vai torcer para Argentina Itália ou França ou tu vai torcer para Arábia Saudita Camarões ou Nigéria para Arábia Saudita e tal o mais fraco não para quem costuma tirar a gente né então exatamente aqui você tem essa coisa né no Brasil você tem essa coisa de defender ali então quando você tem essas propagandas agressivas aqui você vai para o que está sendo atacado entendeu então é diferente do cara ali que tipo o cara lá tá batendo eu vou ficar com o cara que tá batendo vou ficar com o cara que tá apanhando o brasileiro vai com o cara que tá apanhando o americano vai pro cara que tá batendo então exato então aqui essa propaganda comparativa nem funciona mesmo se fosse permitida nem funcionaria muito bem porque aqui a gente tem a tendência de gostar de times mais que o pessoal fala os underdogs assim né tipo assim e uma outra propaganda da Bombril que tu falou ali cara é um que também o Carlinhos Moreno tá fazendo assim essa aqui é a marca A que é muito boa pra senhora essa aqui é a marca B que é muito boa também pra senhora esse aqui é o Bombril que também é muito bom mas é mais econômico e a senhora economiza e tal muito esse negócio né da apaziguamento assim né sim 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 é meio muito interessante então nunca né o Hell's Kitchen aqui acho até um dos motivos talvez que né que tenha tido quatro temporadas não sei o que porque é um programa que na verdade ele exige pra funcionar aquilo que é feito lá nos Estados Unidos só que pro brasileiro cara primeira temporada do Hell's Kitchen que eu fiz o Facebook do SBT meu Deus do céu cara era só gente me xingando esse cara é muito grosso porque não sei o que que absurdo não sei o que lá mas a produção nunca pediu pra te mudar isso assim ou sim por causa desses feedbacks assim não porque não porque é o formato também né é daí tu foge é a mesma coisa que a gente falou da franquia pô tu compra uma franquia pra não fazer o padrão ali então tu tem que seguir o negócio ali porque se você não vai seguir aí começa a não ser né tá deixa eu te falar ainda sobre esse negócio do xingamento e tal né que eu lembro do Jacquin falando você é a vergonha da porraficion relacionamento entre esses chefes de TV famosa aí né Henrique Fogaça Henrique é um querido um coração assim absurdo enfim o Jacquin né tem o francês lá o que faz o meu Deus Olivier e tal né enfim essa galera aí da TV que é chefe de cozinha e tal né vocês se dão bem ou tem treta ou não se tipo cada um no seu canto cara obviamente que assim tem tem obviamente que eu acho que em todo lugar assim tem as pessoas com quem mais se identifica sua turma assim e tem as pessoas que você respeita e eu particularmente treta 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 não tenho assim com ninguém mas tem o meu minha turma assim que inclusive é só você você ficar ligado nos jantares do Vila do Vale que inclusive já veio muita gente legal né o Alisson de Floripa o Ian Baioc que acabou de ganhar como o melhor chefe do Brasil no prêmio da Prazeres da Mesa tá então ele teve aqui foi o que você foi não você foi no do Ricardo não lá que ele é ele é lá Pedro ah tu foi agora no Pedro Godoy que ganhou chefe revelação na Prazeres da Mesa também então isso que eu tô falando então assim fiquem ligados nos jantares porque tem vindo o melhor da gastronomia brasileira tem vindo aqui pra Blumenau né tipo mérito do Vila do Vale do Diego da Juliana sim sim e a gente fez montou essa parceria justamente por isso porque como eu tenho essa esses amigos e a gente já vou até antecipar em primeira mão olha mais um furaço aqui dia 17 de outubro eu só não vou divulgar os nomes mas vou dizer que vai ser muito especial dia 17 de outubro dia 17 de agosto cinco anos do Vila do Vale teremos um jantar com cinco chefes caraca tá mas tu é um deles óbvio sim opa então já tá já tem motivo pra ir eu e o Felipe também que é o chefe lá do Vila do Vale que é fantástico que é fantástico não cara não e assim e na verdade essa troca é muito legal por quê? porque esses chefes todos vêm aqui pra Blumenau e cara não adianta quando um chefe entra numa cozinha de outro chefe ele acaba aprendendo e acaba ensinando então o que o Felipe tem e o Felipe tá desde o começo né porque ele já já era da cozinha mesmo quando ele não era chefe então o que ele tem absorvido de conhecimento desde o Alisson desde o primeiro que veio Pedro Siqueira Marcelo Petrarca Ian Baioc Renato Carione Renato Carione que veio cozinhar aqui pra você ter uma ideia o Renato Carione é o técnico da seleção brasileira que disputa o Bocuse d'Or na França então tipo quer um cara mais foda mais foda de ensinado que isso né então assim fiquem ligados dia 17 de agosto já pode mandar seu whatsapp lá pro Vila do Vale quero participar desse jantar porque vão ser cinco chefes de não de necessariamente mas assim que representam o estado de Santa Catarina legal mano mas bem vai ter um vai ter um que é um ícone meu Deus que agora vai trazer as melhores ostras da ilha já tem o spoiler vai trazer as ostras mais frescas e incríveis da ilha boa rapaz deixa eu te falar vamos pras perguntas finais vamos a audiência filhote tá esperando também né então vamos lá vou fazer algumas porque vocês já falaram muito sobre tudo aqui tá o Henrique já foi ali o Henrique Rebelo perguntou se é a diferença entre um chefe e um cozinheiro profissional o chefe é o status ali né na verdade o chefe é um cozinheiro ele está chefe a profissão é cozinheiro no meu imposto de renda é cozinheiro não tem chefe o chefe é o CEO por exemplo então assim você não é só o seu proprietário tu não é CEO é exato assim tipo não mas é o CEO é um cargo que você tá ocupando mas você é engenheiro você é não sei o que você é não sei o que então é a mesma coisa na cozinha o chefe é um momento da tua carreira uma hierarquia ali tem gente que pode ser até chefe num determinado momento e que chefe é cozinheiro mas está chefe num determinado momento e depois resolve largar o restaurante vende tudo aqui e vai pra Europa trabalhar num restaurante abaixo de um chefe ser cozinheiro então assim tipo todo chefe é cozinheiro mas nem todo cozinheiro é chefe o chefe é algo que você chega né em algum status não é profissão ninguém sai da faculdade de gastronomia chefe você sai da faculdade de gastronomia cozinheiro você pode vir a ser chefe o dia que você chefiar uma equipe perfeito a Cintia Oliveira Mendes perguntou se você fosse vir morar em Santa Catarina qual seria o município escolhido e por que? não vai puxar o saco de Blumenau só porque está aqui agora né não não mas é então mas eu já assim é que eu tenho eu estou num dilema com a namorada também porque a gente gosta muito de praia mas eu amo montanha tanto que eu tenho araucária eu ia te perguntar cara que da hora e 14 e 14 o que é isso aí? isso aqui é o horário que eu pedi ela em namoro que legal é porque a gente tem uma coisa com esses horários sincronicidade e a gente chegou foi assim a gente já tinha e a hora que a gente chegou na araucária porque ela foi pedida em namoro debaixo de uma araucária que representa bastante coisa pra nós e era 14 e 14 na hora assim sabe e aí o que que era ah tá o município então eu gosto muito então é assim tipo eu já já pensei em Itajaí porque facilitaria o acesso aos best burgers já pensei em Floripa porque Floripa Floripa já pensei em Blumenau porque aí já estou aqui nessa região do vale que pra mim tem muito eu já transito por aqui e tal mas também já pensei em Urubici ranjos queimados cara é difícil viu é difícil mas é complicado por enquanto está em Caxias atualmente está em Caxias é bom mas aí é que daí né a gaúcha lá é bairrista né os gaúchos são bairristas mas a gaúcha adora Santa Catarina é isso é verdade principalmente litoral né a gaúcha adora Santa Catarina principalmente litoral por isso que tem essa questão tipo ela talvez querer mais Florianópolis e eu talvez mais a Serra assim porque eu gosto dessa coisa montanha mas talvez nem Florianópolis nem Serra ali é forte candidato a morador da Brava então da Brava? não acho que não é um reduto das celebridades né cara mas é por isso mesmo que eu acho que não é justamente por isso se eu for pra Floripa eu sou mais pro Campeche do que pra Jurerê entendeu? tarrafiar com os manezinhos lá tem que ser mais ali mais raizão nada contra assim mas eu não sou muito do Jurerê sabe assim não tenho essa cara massa maravilhoso a Karen Benk perguntou se teve algum momento que você pensou em desistir da gastronomia e seguir outro rumo antes de responder falar que a Karen Benk ela ficou enlouquecida quando ela soube que o Bertolaz ia vir aqui no Blumencast ela falou eu não acredito eu sou fã assisto tudo do Bertolaz então um beijão pra Karen Benk que acompanha muito a gente então sim porque por exemplo em 2012 porque assim as pessoas acham que sempre a nossa vida é um mar de rosas tudo maravilhoso em 2012 eu quebrei literalmente eu não tinha mais limite no meu cartão de crédito eu não tinha mais limite na minha conta corrente pra pra pagar o cartão de crédito e já tava estourado o banco na época me chamou e falou olha a gente precisa fazer um refinanciamento aqui e tal não sei o que eu refinancei minha dívida em 7 anos paguei a última parcela em 2019 né então ali foi um momento e o banco cortou todos os cartões de crédito eu passei a ter só cartão de débito e isso é uma coisa que é legal que eu já li até em alguns livros que é sempre você assim cartão de crédito é terrível porque você gasta aquele dinheiro que você não tem quando aconteceu isso na minha vida eu tive uma outra percepção de realmente começar a viver mais de acordo com o que entrava né então eu só tinha cartão de débito então eu só podia gastar o que tinha na minha conta o banco não me dava mais crédito porque ele já tinha alongado minha dívida pra eu pagar em 7 anos que eu paguei a última parcela não mais de 80 vezes é paguei a última parcela em 2019 então assim nesse momento 2012 eu questionava muito por isso que por isso que quando eu falei em 2014 quando ia ter os outros programas eu tava meio deprimido naquela semana porque iam estrear vários programas novos na TV aberta o Homens Gourmet na TV fechada eu não tinha certeza se ia continuar ou seja ia aparecer um monte de gente no mercado de gastronomia nova né porque e aí todo mundo concorrendo na mesma verba ali de publicidade como hoje tem várias pessoas com canais de comida não sei o que lá tá todo mundo atrás do mesmo negócio ali né então ali naquele momento eu tava bem entre 2012 e 2014 acho que foi um período mais difícil da minha carreira assim que realmente eu questionava muito só que nesse momento eu percebi que a gastronomia ela me dava o que outras coisas me dava porque eu trabalhava em banco eu ganhava muito dinheiro no banco só que eu sempre tava ansioso que podia ser mandado embora que não sei o que lá que não sei o que na gastronomia ao contrário eu nunca tive muito isso eu sempre tive uma tranquilidade de tipo assim saber que eu tô fazendo pelo menos o que eu amo então por mais que a vida estivesse sendo dura naquele momento entre 2002 e 2014 eu tava curtindo um jantar com os chefes que a gente ia daí o cara aparecia com uma trufa daí não sei o que lá então tinha um outro lado da gastronomia que eu curtia que era estar envolvido com o pessoal da gastronomia então isso que me segurou ali apesar de não estar ganhando aí claro foi melhorando mas ali eu senti que eu não queria desistir porque a gastronomia me fazia muito bem porque eu tava fazendo o que eu gostava é quase tipo assim cara não faça a gastronomia não faça o que você fizer por dinheiro o dinheiro é uma consequência de fazer aquilo com prazer com amor com vontade então tipo não vai ah eu vou eu vou pra gastronomia eu vou fazer isso porque as pessoas tão ganhando dinheiro não faz o que você ama cara que o dinheiro vem perfeito cara e é bem isso mesmo e aí deixa eu te perguntar a virada de chave ali o ponto né de mudança ele foi acontecendo assim de forma gradual ou teve assim porra teve a sei lá aquela chamada pra TV a mudança a mudança foi o SBT ah é sim mas aí mas aí também é a mesma coisa fala assim ah então ele deu sorte né porque foi o SBT não porque você estava preparado é aquela coisa a sorte ela é assim eu me preparei muito pra ter sorte entendeu então é assim eu vim fazendo televisão eu vim trabalhando gastronomia eu vim fazendo já tava com a manha da televisão então assim a oportunidade fala assim não vamos pegar o Bertolazzi porque isso é um negócio também que é interessante que a minha ex-mulher falava muito cara você às vezes não se apropria das suas conquistas você acha que você tá tendo sorte ah eu dei sorte porque isso não 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 pensa no quanto você construiu pra ter essa sorte e aí você vai perceber que não é sorte você tem o você tem o seu mérito você tem o seu valor e se tá acontecendo isso é porque você construiu em algum momento então às vezes a gente acha ah mas eu dei sorte porque fui pra SBT muita gente pode pensar ah mas ele deu sorte ele tá falando é um chefe de cozinha mas ele foi pra SBT deu sorte mas eu me preparei pra ter essa sorte quantos chefes tinha exatamente porque você porque eu exatamente fantástico cara muito no que a gente acredita isso vai virar uma pílula com certeza um pílula de empreendedor inspiração pega o código aqui e a última pergunta do Henrique Rebello você inspira dedicação e sucesso quais dicas você daria pra ter sucesso na vida e na carreira eu acho que é meio isso que eu falei até agora né que é essa questão de tipo não se preocupar tanto né principalmente num primeiro momento com com a questão claro ah não mas como que o cara fala mas eu tava nessa situação como eu falei pra vocês entre 2012 e 2014 eu estava ferrado ferrado tipo assim eu comecei a gastar só o que aparecia na minha conta e aí também tem uma questão de a gente começar a valorizar porque às vezes a gente acha que não tem um valor né então eu lembro rapidamente aqui de um evento que eu fui fazer pra na época vivo telefônica foi justamente nessa época porque eu não tinha entrado ainda no SBT mas eles estavam contratando um chefe pra fazer uma dinâmica num evento que eles iam ter de integração entre vivo e telefônica que eles estavam fundindo e eu queria cobrar sei lá ah eu queria cobrar dois mil reais né e minha ex-mulher ela trabalha com isso trabalha com com pessoas com talentos agenciamento e tal não sei o que ela falava não tu vai cobrar 20 eu falei não cobrar 20 eu não vou cobrar 20 porque ninguém vai pagar 20 né a gente primeira coisa que vem aquele bloqueio nosso de achar que eu não não sou não sei o que a gente tem que né aí eu falei não ela falou então cobra 15 aí eu falei assim 15 mil reais meu Deus do céu aí eu virei e falei assim quer saber eu vou mandar 10 aí eu mandei 10 segunda-feira aí terça-feira o cara não me responde não sei o que tal aí eu entro no whatsapp ali vejo que o cara tá online aí eu falar e eu precisando daquele dinheiro porque tipo assim naquela época foi justamente nessa eu precisando pagar as parcelas do do banco e não sei o que tal ai meu Deus esse dinheiro precisava tanto entrar e tá vendo se eu tivesse mandado dois eu tava com a parcela garantida ali não sei o que tal aí eu peguei mandei uma mensagem aí eu esperei na quarta-feira eu mandei uma mensagem pra ele falei assim o Fábio que era do RH lá da Vivo o Fábio e aí como é que tá você deu uma olhada ai Pirtulaz me desculpe esqueci de te responder não não vamos fazer amanhã visita técnica tá fechado aí ali eu tive a sensação que se eu tivesse mandado 20 ele tinha fechado aí eu percebi o que cara que é melhor sabe as vezes é melhor perder negócios mas cobrar o seu valor justo do que fechar qualquer coisa ah é tanto eu cobro tanto o cara não quer tudo bem é uma seleção natural é uma seleção natural quem te valoriza vai pagar exatamente então assim tipo e eu nem tava na USBT nem nada e senti que eu podia ter cobrado pra fazer esse evento né 20 sei lá então assim é eu acho que a dica que eu dou né voltando aí pra pergunta do Henrique é justamente essa cara é se preparar é reconhecer o seu valor né e tentar não não seguir movido né pelo retorno financeiro no primeiro momento mas porque você tá fazendo aquilo de paixão porque se você tiver fazendo com paixão as pessoas vão sentir essa tua verdade e tu vira referência tu vira autoridade eu eu quando trabalhava no banco pai eu nunca imaginei que eu ia estar com o George Soros sei lá ou o Warren Buffett que são os grandes caras do seu que tal trabalhando na mesa de operação lado a lado eu mudei pra gastronomia em 3 anos eu tava trabalhando num restaurante do Ferran Adrià que era o melhor chefe do mundo em 2007 o melhor restaurante do mundo em 2007 então tipo assim cara faz as coisas com a verdade que as pessoas vão perceber isso e vão acreditar no que você tá eu tenho muito mais prazer de ficar falando de gastronomia de não sei o que lá do que eu até brinco eu até brinco no banco eu sentia que eu tava enganando né que alguma hora iam descobrir que eu era uma fraude ali que eu não sabia o que eu tava fazendo que eu dava sorte mas aí era porque assim meu chefe vinha com os negócios ali mas ele fazia muita coisa e sobrava pra mim só finalizar as operações mas eu não conseguia buscar eu falava pô como é que ele teve essa ideia eu não consigo ir onde esse cara vai só que na gastronomia acontece naturalmente e sem conflito de éticos né tem que ser natural tem que ser natural tem que fluir fechou de perguntas fechou Bertolazzi cara que animal esse episódio te agradeço de todo o coração o cara conta sempre com a gente a gente não falou do Diego Túlio aquelas coisas ainda vamos falar e do Eduardo também vamos botar nos stories vamos vamos aí não tem como é porque aqui ainda tem eles podem me ligar e falar ó não dá um corte ali isso eles vão assistir o episódio e falar corta essa parte eu vou já direto no Instagram cara não poderia deixar de ser um cara fantástico aqui da gastronomia não poderia deixar de experimentar aqui a cuca da Vambina e cara eu se se tu aceita minha sugestão até meu pedido de experimentar mesmo e talvez gravar um stories marcando eles aonde fica? fica aqui em Blumenau eles não tem uma física é tudo por encomenda e por entrega é um casal Vambina é Vando com Sabrina e são conhecidos da família da Joyce e eles fazem um trabalho cara excelente até na qualidade aqui da entrega é uma cuca gourmet essa aqui eu vou ler pra ti é uma mini cuca de caramelo salgado em nata com massa salgada com massa de pão que a gente fala aqui que é muito melhor eu considero do que massa de bolo minha dieta não essa aqui tu vai abrir uma exceção e cara é porque a gente conhece o trabalho deles eles são um casal que são muito esforçados tudo isso que a gente falou talvez eles precisem também de uma injeção de um cara que é referência que é autoridade no assunto como tu então se tu puder fazer tu vai amar pode ser sincero porque a gente ama as cucas agora todas as festas aqui que a gente faz tem que ter uma cuquinha na domina maravilhoso maravilha meu querido últimas palavras para a gente fechar esse episódio fica a vontade fui fui não já falei pra caramba depois a gente faz mais uma rodada de água bom últimas palavras assim vou perder a oportunidade aqui obviamente pessoal de Blumenau Best Burger está lá onde sempre esteve na Antônio da Veiga 295 perto da Furby então estou esperando a visita de vocês está incrível a loja a gente reformou ela inteira tem uma área interna agora também então está demais e quero agradecer principalmente pelo carinho de vocês como eu falei Blumenau para mim sempre foi uma referência de cidade quase minha casa e conhecer vocês agora também fazendo mais amigos aqui em Blumenau e estou muito feliz de estar não só de volta com toda hora estando aqui para o Blumenau mas também está empreendendo na cidade quem sabe trazendo mais novidades aqui para o Blumenauense que sem dúvida nenhuma faz faz parte da minha trajetória de vida que maravilha como eu disse minha primeira faculdade de gastronomia foi na Furby segunda turma segunda turma da Furby se pesquisar está lá Carlos Bertelar está lá como abandono de curso e agora serve para histórias da vida da trajetória gente muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Blumencast quase duas horas ficamos aqui olha só rápido nem sente olha que legal e por favor curta esse episódio para que o YouTube entenda que esse episódio é relevante e entregue para mais pessoas recomende aqui o nosso conteúdo do nosso canal compartilhe comente aí o que você mais gosta dos programas do Bertolazzi os restaurantes se você já foi quais foram e tal isso é muito legal e compartilhe aí esse episódio para realmente chegar a mais pessoas eu vou ficando por aqui até o próximo episódio um grande abraço para vocês fiquem todos com Deus e tchau